A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofícios dos deputados Douglas Melo, Leleco Pimentel e Duarte Bechir, solicitando a juntada de documentos necessários à tramitação dos projetos de lei nº 3.809, de 2022, 1.401, de 2023 e 747, de 2023, respectivamente. A presidência determina a anexação dos referidos documentos. Matéria recebida e designação de relator. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores. Projeto de lei nº 2.340, 2.348, 2.459, 2.344, 2.345, 2.364, 2.455, 2.460 e 2.461, todos de 2024, designado como relator, deputado Bruno Engler. Projeto de lei nº 2.322, 2.327, 2.333 e 2.462, todos de 2024, designado como relator, deputado Charles Santos. Projeto de lei nº 2.329, de 2024, designado como relator, deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei nº 2.452, 2.326, 2.336 e 2.458, todos de 2024, designado como relator, deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei nº 2.286, 2.294, 2.325 e 2.332, todos de 2024, designado como relator, deputado Thiago Cota. Projeto de lei nº 2.323, 2.334, 2.356, 2.368, 2.402, 2.404, 2.430, 2.451, 2.342, 2.373 e 2.454, todos de 2024, designado como relator, deputado Zela Viola. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa que chega à mesa dois requerimentos assinados pelo deputado Ulisses Gomes. Retirar. Então, apenas um requerimento assinado pelo deputado Ulisses Gomes, solicitando que seja apreciado em segundo, terceiro e quarto lugar na ordem do dia, os projetos de lei 995 de 2023 e 1.881 de 2023 e 1.401 de 2023. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Proposta de emenda à Constituição nº 3, de 2023, primeiro turno, acrescenta o inciso 12, 13, ao artigo 2º da Constituição do Estado. De autoria, deputado Grego da Fundação, deputado Adriano Alvarenga, deputado Andréa de Jesus, deputado Beatriz Serqueira, deputado Bruno Engler, deputado Carlos Henrique, deputado Celinho Sintrossel, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Arnaldo Silva, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Bosco, deputado Coronel Henrique, deputado Dorgal Andrada, deputado doutor Jean Freire, deputado doutor Wilson Batista, deputado Gustavo Aladares, deputado Cristiano Silveira, deputado doutor Maurício, deputado Eduardo Azevedo, deputado Enes Cândido, deputado Marenrique Caixa, deputado Marquinhos Lemos, deputado Noraldino Júnior, deputado Leleco Pimentel, deputado Lucas Lasmar, deputada Marli Ribeiro, deputado Neilando Pimenta, deputado Rodrigo Lopes, deputado Tito Torres, deputado Zela Viola. Relatoria do deputado doutor Jean Freire, tendo em vista a sua ausência e os pressupostos regimentais, faço a redesignação ao deputado Ulisses Gomes, a quem eu indago se está em condição da apresentação do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Obrigado, presidente. Bom dia. Parecer para o primeiro turno da proposta de emenda constitucional 3 de 2023 da Comissão de Constituição de Justiça, de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o nobre deputado Grego da Fundação, a proposta de emenda constitucional nº 3 de 2023 acrescenta o inciso 8º ao artigo 2º da Constituição do Estado. A proposição em exame pretende acrescentar o inciso 8º ao artigo 2º da Constituição do Estado de Minas Gerais nos seguintes termos. O inciso promover a universalização do acesso à internet em todo o território estadual para fins de pleno exercício da cidadania em meios digitais. Sob o ponto de vista, presidente, da iniciativa, a proposta de emenda apresentada por mais de um terço dos membros da Assembleia Legislativa compatibiliza-se com o disposto no inciso 1º do artigo 64 da Constituição do Estado. Destaca que a proposta não tem por objetivo abolir ou suprimir as cláusulas pétreas referidas ao parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Percebemos efetivamente que a universalização do acesso à internet para fins de pleno exercício da cidadania em meios digitais, conjunto com os outros objetivos primários do Estado, inculpidos do artigo 2º da Constituição mineira, sobretudo os seguintes. Primeiro, garantir a efetividade dos direitos públicos subjetivos, assegurar o exercício pelo cidadão dos mecanismos de controle da legalidade e legitimidade dos atos do poder público e da eficácia dos serviços públicos, além de garantir a educação, o acesso à informação, o ensino, a saúde, a assistência à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. E o inciso 10, garantir também a unidade e a integridade de seu território, além de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Conclusão, presidente, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta da emenda à Constituição nº 3 de 2023. A presidência suspende por um minuto só para entendimento. O parecer está aprovado. Projeto de lei 995 de 2023, primeiro turno, declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da saúde de Minas Gerais a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, localizada no município de Belo Horizonte. de autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado doutor Jean Freire, tendo em vista a sua ausência e os pressupostos regimentais, faço a redesignação ao deputado Ulisses Gomes. Aqui eu indago que está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Apareceu em primeiro turno o projeto de lei 995 de 2023, de autoria do deputado Lucas Lasmar. A proposição epígrafe declara de patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da saúde de Minas Gerais a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, localizada do município de Belo Horizonte. A respeito da instituição, o autor em sua justificativa afirma que são 77 anos produzindo e difundindo conhecimentos junto a trabalhadores, gestores e usuários do SUS de toda Minas Gerais por meio de ações educacionais, de pesquisa, de educação permanente em saúde. Ao longo dessa história, quase 400 mil alunos e alunas já participaram das ações educacionais ofertadas pela escola em mais de 870 cursos desenvolvidos. Deste total, mais de 70 mil alunos matricularam-se em atividades de educação à distância EAD em 17 cursos desta modalidade. Trata-se, então, presidente, realmente de uma instituição muito importante na história de saúde do nosso Estado de Minas Gerais. Foi criada em 1946 com a primeira escola de saúde pública estadual do país. A primeira edição do curso de especialização em saúde pública foi realizada em 1947. Para além da formação de quadros, a ESP Minas Gerais é também um polo de pensamento sanitarista em todo o país. Lá foram realizados importantes debates sobre... Está difícil? Está difícil. Pedir atenção aqui, porque... É, eu tenho que tomar um... Ele foi crescendo. Eu até tentei disputar, mas... Ainda teve controle de decibéis ali, para pensar o polo... É... Você mandou para o... Verdade. Podemos retomar, presidente? Obrigado a atenção de todos. Dá até para... E, mais calma, agora. Trata-se, realmente, de instituição muito importante na história da saúde do Estado de Minas Gerais. Foi criada em 1946 como a primeira escola de saúde pública estadual do país. A primeira edição do curso de especialização em saúde pública foi realizada em 1947. Para além da formação de quadros, a ESP é também um polo de pensamento sanitarista em nosso país. Lá foram realizados importantes debates sobre a estruturação do que viria a se tornar o Sistema Único de Saúde, o SUS, assim como também foram pensadas e debatidas tantas outras iniciativas de aperfeiçoamento institucional e consolidação da saúde pública em nosso Estado. Por essa razão, há uma justificável preocupação com a continuidade das suas atividades e com a preservação da sua história. Para evitar situações de insegurança jurídica aos direitos particulares e aos interesses da administração pública, situações estas que decorrem da utilização inapropriada da terminologia que é própria aos citados procedimentos administrativos de proteção e patrimônio cultural, esta comissão passou a entender que é mais adequado à técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito do Estado. Entendemos também que, no caso presente, o reconhecimento deve ser direcionado ao conjunto arquitetônico da ESP para que o ato legislativo fique em conformidade com a abordagem adotada pelos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio cultural do Estado em relação às escolas públicas e outras instituições, que é a de preservar os bens materiais, móveis e imóveis no valor cultural associados a essas entidades. Nesse sentido, presidente, a conclusão é que, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 995-2023, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. O parecer está em discussão. Presidente, de forma rápida, quero agradecer ao deputado Ulisses Gomes por ser o relator desse projeto tão importante, que é tornar a Escola de Saúde Pública como patrimônio histórico, cultural e material do Estado de Minas Gerais. Eu, como secretário municipal de saúde, por cinco anos, fiz vários cursos na Escola de Saúde Pública, onde eu me formei e tive a grata oportunidade de me qualificar numa escola pública estadual. A primeira escola pública estadual do país em referente à área da saúde. Então, eu tenho certeza que esse projeto vem realmente para proteger e promover essa escola, que já formou mais de 365 mil alunos até 2022. Então, eu tenho certeza que esses 850 cursos que já foram ofertados qualificou centenas e milhares de secretários municipais de saúde. Então, peço o voto favorável a todos aqui presentes. O parecer continua em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 1.881, de 2023, primeiro turno, acrescenta o artigo 13A e parágrafo único à lei nº 13.317, 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, de autoria do deputado Lucas Lasmar, relatoria do deputado doutor Jean Freire, tendo em vista a sua ausência e os pressupostos regimentais, faça redesignação ao deputado Ulisses Gomes e indague-se o mês que está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Obrigado. O parecer, em primeiro turno do projeto de lei nº 1.881, de 2023, a proposição e análise de autoria do deputado Lucas Lasmar, acrescenta o artigo 13A, parágrafo único da lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. Primeiramente, presidente, cabe ressaltar que, quanto ao juízo de adissimibilidade e competência dessa comissão, em análise apenas formal, não há óbvios jurídicos constitucionais para que a tramitação possa acontecer. A matéria está claramente no âmbito da competência legislativa estadual, conforme disposto no artigo 24, inciso 7º da Constituição Federal, segundo o qual compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Ou seja, as três esferas de governo detêm competência material para legislar sobre assuntos de saúde e o projeto não afronta norma alguma relativa à iniciativa do processo legislativo. Todavia, é previsto pontuar que há no Estado uma lei específica para o tratamento da política estadual de medicamento, qual seja a lei número 14.133, de 21 de dezembro de 2001. E cabe nela restabelecer a ação aqui proposta de divulgação em sítio na internet ou outro meio eletrônico da lista atualizada de pacientes que aguardam a dispensão de medicamentos do competente especializado da assistência farmacêutica que são dispensados nas farmácias sob gestão do órgão estatual competente. Nesse sentido, a conclusão é que, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1881-2023, na forma do substitutivo número 1, apresentado a seguir. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 1401-2023, primeiro turno, institui o dia 15 de setembro, dedicado à padroeira do Estado de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade, como feriado estadual. De autoria do deputado Leleco Pimentel, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Tendo em vista sua ausência e os pressupostos regimentais, faço a redesignação do deputado Ulisses Gomes, a que o indagos está em condição de emissão do parecer. Esse é o 1.401. 1.401. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Um minutinho, presidente. Boa tarde. Então, eu vou ler aqui. O que eu tenho que... Aqui o primeiro? Tirem que se esconder. É. O que eu tenho que... Não precisa começar. Não precisa começar. Tire-me com essa esc频. Obrigado. Vale ressaltar. Presidente, obrigado pela atenção. Seguindo. Com vontade. Apareceu em primeiro turno do projeto de lei 1401-2023, da Comissão de Constituição e Justiça, de autoria do nobre deputado Leleco Pimentel, o projeto de lei empírica visa instituir, no dia 15 de setembro, dedicado à padroeira do Estado de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade, como feriado estadual. O projeto de lei nº 1401-2023 tem como finalidade instituir o dia 15 de setembro, o dia de Nossa Senhora da Piedade, como feriado estadual. A Comissão de Constituição e Justiça cumpre verificar o seguinte. 1. Se o Estado de Minas Gerais tem competência para legislar sobre a matéria e se o autor detém iniciativa para deflagrar o respectivo processo legislativo. Se o feriado que se pretende instituir é materialmente compatível com os princípios previstos na Constituição da República e na Constituição mineira, em especial quanto à proposição em exame com o princípio da laicidade do Estado. E também se o projeto apresentado preenche requisitos legais para a criação de datas comemorativas em nosso Estado de Minas Gerais. Desta forma, decorremos toda a análise da competência da comissão. Parece-nos inevitável a conclusão de que a linha da jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, o Estado de Minas Gerais, tem sim competência para instituir por lei o dia de Nossa Senhora da Piedade, como feriado. A confirmação dessa competência dependerá qual ocorreu, assim como ocorreu no Estado do Rio de Janeiro, da realização de um debate legislativo capaz de sedimentar entendimento na administração pública e na sociedade sobre a relevância da criação desse feriado e sobre a caracterização de Nossa Senhora da Piedade como bem cultural secularizado no nosso Estado de Minas Gerais. Ademais, é inequívoco que a matéria é de iniciativa parlamentar, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de iniciativa reservada previstas no artigo 66 da Constituição do nosso Estado. Existem imagens, representações e símbolos que, embora de origem, se originem de manifestações religiosas, possam por um processo de secularização inserindo-se ao longo do tempo na história cultural de um povo ou do local. Por exemplo, na apreciação de pedidos da providência nos números 1.344, 1.345, 1.346 e 1.362, o Conselho Nacional de Justiça reputou lista a preservação de crucifixos nas salas de sessões do julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e dos Tribunais de Justiça do Ceará, de Santa Catarina e de Minas Gerais. Em sua decisão, o Conselho Nacional de Justiça adotou a orientação de que tais elementos consubstanciam expressões tradicionais da cultura brasileira, sem vinculação direta a religiões específicas. A presença de crucifixos em salas de julgamento revela-se, nesse sentido, como um lembrete dirigido aos julgadores do passado de que não devem repetir julgamentos injustos realizados no pretérito a exemplo do processo movido contra Jesus Cristo, que foi denunciado, sentenciado e executado de modo cruel, sem nenhum tipo de direito ou garantia. Trata-se, portanto, de um símbolo de origem religiosa que, no contexto de salas de julgamento dos tribunais pátrios, assumiu um significado secularizado. Situação similar se dá à Nossa Senhora da Piedade. A igreja dedicada à Nossa Senhora, do topo da Serra da Piedade, no município de Caeté, foi concluída no século XVIII. Desde então, a veneração à Nossa Senhora da Piedade no local resultou em uma série de manifestações culturais, muitas delas desconectadas de qualquer índole religiosa. O conjunto arquitetônico da Capela de Nossa Senhora da Piedade, que foi alçada a Santuário, e, posteriormente, a Santuário Basílica, foi tombado pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1956. Já em 1958, o Papa João XXIII instituiu a Santíssima Virgem Maria da Piedade como padroeira do Estado de Minas Gerais, dada a sua relevância histórica, cultural e social, parte substancial de simbologia que orbita Nossa Senhora da Piedade, passou por um processo de secularização. Assim, em juízo preliminar, entendemos que a criação do feriado pretendido no projeto de lei em apreço não fere a laicidade do Estado de Minas Gerais. Observadas, presidente, as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa, verifica a compatibilidade da pretensão deduzida com os princípios constitucionais, em especial o da laicidade estadual, e, havendo justificativa razoável para a criação da data, não se vislumbra óbvios jurídicos à instituição no nosso Estado do feriado no dia de Nossa Senhora da Piedade a ser comemorado anualmente em 15 de setembro. No entanto, apresentamos o substitutivo número 1, redigido ao fim deste parecer, para adequar a redação ao artigo 1º do projeto e incluir na cláusula de vigência uma vocai-to-legis de 180 dias para que possa... para que, nesses 180 dias, entendermos de forma razoável um entendimento entre a sociedade, o mercado e a máquina pública se organize ante a aprovação do dia 15 de setembro como feriado no Estado. Vale ressaltar, por fim, que cabe a esta Comissão de Constituição de Justiça tão somente o exame dos aspectos da juridicidade, condicionalidade e legalidade da proposição, cumprindo as comissões de mérito analisar a conveniência e a oportunidade da criação do novo feriado de Minas Gerais. Neste processo, os pronunciamentos de mérito mostram-se especialmente relevantes, tendo em vista a necessidade sinalizada pelo Supremo Tribunal Federal, em sua jurisprudência mais recente, de um processo legislativo de instituição de feriado consubstanciar-se em um debate robusto e suficiente para demonstrar a alta significação histórica e artística da data vislumbrada e a adesão de setores produtivos da sociedade, nomeadamente os trabalhadores e empresariado e a administração pública a esta iniciativa. A conclusão, presidente, em face do exposto, é que concluímos pela, então, juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 1401-2023, na forma do substitutivo a seguir apresentado. O parecer está em discussão. Senhor presidente, dentro da possibilidade, solicito a leitura do substitutivo, por favor. Se não for... Sem problema. Sim, nobre deputado. Substitivo número um. Institui o dia de Nossa Senhora da Piedade como feriado estadual. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica instituído o dia de Nossa Senhora da Piedade como feriado estadual a ser comemorado anualmente em 15 de setembro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação. Obrigado. Sala das Sessões. Esta o substitui, presidente. O parecer continua em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. A presidência informa que nós encerramos a votação dos projetos que foram objetos do requerimento na inversão de pauta. E vamos dar agora segmento à pauta normal. Projeto de Lei 747-2023, turno único. Institui o dia do voluntário da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI. De autoria do deputado Duarte Bechir, de minha relatoria, a qual passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei epígrafo tem por objetivo instituir o dia do voluntário da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI. Publicada no Diário Legislativo de 25 de junho de 2023, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3, a linha A do Regimento Interno. O projeto de lei nº 747-2023, em seu artigo 1º, institui o dia do voluntário da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, a ser comemorado anualmente em 11 de dezembro. No artigo 2º, traz a relação dos objetivos a serem alcançados com a criação da dada. O postulado constitucional que orienta a distribuição de competências entre as entidades que compõem o Estado federativo é a predominância do interesse. Nessa perspectiva, a União compete legislar sobre as questões de predominante interesse nacional, previsto no artigo 22 da Constituição da República, os Estados sobre as de predominante interesse regional, e, por fim, aos municípios sobre os assuntos de interesse local, conforme preceitou o artigo 30, inciso 1. Ademais, até o parágrafo 1º do artigo 25, são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Com relação à reserva de iniciativa, o artigo 66 da Constituição do Estado não inclui a matéria dentro das enumeradas como privativas da mesa da Assembleia e dos chefes do Executivo, do Judiciário e do Tribunal de Contas. É de se inferir, portanto, que a míngua de disposição constitucional, em sentido contrário, é permitida a qualquer parlamentar a iniciativa de proposição como a que está em análise. Por fim, cumpre asseverar que a Lei nº 22.858, de 8 de janeiro de 2018, que fixa critério para instituição de data comemorativa estadual, estabelece que a criação de data no âmbito do Estado obedecerá o requisito da alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos. O reconhecimento do preenchimento de tal requisito será obtido por meio da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. É nessa nova perspectiva que a referida à Lei nº 22.858, de 2018, estipula, conforme já anotado, a indispensabilidade da realização de consultas à audiência previamente à apresentação de projeto que visa instituir data comemorativa. A oitiva da sociedade civil permite, portanto, que se atenda à exigência de razoabilidade da homenagem pretendida. No caso em apreço, como demonstra a documentação juntada ao processo, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizou audiência pública em 9 de abril de 2024, no plenarinho 1 desta Assembleia, na terceira reunião extraordinária da comissão. O evento teve como finalidade debater o trabalho desenvolvido pelos voluntários das APAES em Minas Gerais. No curso da audiência, foi apresentada a proposta de instituição de data comemorativa dedicada à valorização do voluntariado nessas instituições. O autor da proposição ressaltou que os voluntários compõem uma importante rede de apoio da qual as famílias das pessoas com deficiência tanto necessitam, atuando como professores e cuidadores em outras funções. Segundo ele, essas pessoas dedicam seu tempo de forma comprometida e auxiliam na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, sendo a homenagem, portanto, meritória. Convidou os presentes a expressar sua admiração e reconhecimento aos voluntários, mencionando novamente a comemoração instituída pelo projeto, tendo recebido aqui a essência dos participantes. Nesses termos, observadas as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa, e havendo justificativa razoável para a escolha do dia, não se observam vícios na criação do dia do voluntário da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, cuja comemoração se dará anualmente em 11 de dezembro. Por fim, registra-se a existência da Lei Federal nº 10.242, de 10 de junho de 2001, que institui o Dia Nacional das APAES, celebrado igualmente em 11 de dezembro, em face do exposto, concluindo pela juridicidade, de constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 747, de 2023. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 438, de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a reserva de vagas para negros nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública estadual, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e nos poderes legislativo e judiciário do Estado. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, deputada Andréa de Jesus, deputada Leninha, o parecer foi apresentado pela judicidade, constitucionalidade e legalidade, com a emenda nº 1, concedida vista do parecer ao deputado Bruno Engler, de relatoria do deputado Lucas Lasmar. O parecer continua em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado registrando o voto contrário do deputado Bruno Engler. Projeto de Lei nº 2.418, de 2021, primeiro turno, acrescenta artigo à Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. De autoria do deputado Gustavo Santana, foi apresentado o parecer pela judicidade, constitucionalidade e legalidade na forma substitutiva nº 1, sendo concedida vista do parecer ao deputado Dr. Jean Freire. É de relatoria do deputado Tiago Cota. O parecer está em discussão. Chega à mesa requerimento assinado pelo deputado Leleco Pimentel, solicitando que seja adiada a discussão sobre o projeto de lei nº 2.418, de 2021. A presidência vai colocar o requerimento em votação. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Os deputados que rejeitam o requerimento se manifestam. Está em votação o requerimento. O requerimento foi rejeitado. Então, portanto, está em discussão o projeto de lei nº 2.418, de 2021. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 3.444, de 2016, primeiro turno, proíbe a comercialização, a distribuição e o uso de buzina e de pressão à base de gás propanobutano envasado em tubo de aerosol e da outras providências. De autoria do deputado Arley Santiago, relatoria do deputado Lucas Lasmara, que ainda está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmara. O deputado é esse que subscreve, na condição de relator do projeto de lei nº 3.444, de 2016, de autoria do deputado Arley Santiago, que proíbe a comercialização, a distribuição e o uso de buzinas de pressão à base de gás, propano, butano, envasado em tubo de aerosol e da outras providências. Requer a vossa reunião, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, para que se manifeste sobre a viabilidade de implantação das medidas propostas no projeto. O requerimento está em votação. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei nº 75, de 2019, primeiro turno, cria o cadastro de obesidade infantil juvenil nas escolas de ensino fundamental e de ensino médio no Estado. De autoria do deputado Charles Santos, de minha relatoria, a qual eu passo a leitura do parecer. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto em análise institui no âmbito de Minas Gerais o cadastro de obesidade infantil juvenil e torna obrigatória a realização da avaliação antropométrica para verificação do estado nutricional e triagem de risco para doenças crônicas não transmissíveis nos alunos do ensino fundamental e médio nas escolas do Estado. De acordo com a justificação apresentada pelo autor da proposição, a instituição do cadastro de obesidade infantil juvenil nas escolas pode contribuir para a detecção precoce desse problema de saúde pública e alertar os pais quanto à necessidade de encaminhamento de seus filhos para tratamento quando necessário. Observa-se que o projeto institui regras tanto para escolas públicas quanto privadas. No que diz respeito às regras impostas para as escolas públicas, consideramos que ele viola regras de iniciativa para a deflagração do processo legislativo. De acordo com a Constituição Estadual, compete privativamente ao governador a iniciativa de proposição de lei que cuide da criação, estruturação e extinção de secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade de administração indireta, nos termos do artigo 66, inciso 3, alínea A. Com efeito, a apresentação de proposição de iniciativa parlamentar, prevendo atribuições e procedimentos para os órgãos do Poder Executivo, contraria expressamente a ordem jurídica nacional, em especial o artigo 66 da Constituição do Estado. Por fim, ao determinar a obrigatoriedade de realização da avaliação antropométrica para verificação do Estado nutricional e triagem de risco para doenças crônicas não transmissíveis nos alunos do ensino fundamental e médio nas escolas do Estado, o projeto gera impacto financeiro para o erário e não se coaduna à política universal do SUS, ou seja, traz um aumento de despesas para o Estado. Desse modo, tem-se que o projeto descumpre, em parte, o artigo 16 da Lei de Administração Fiscal. Não obstante, identificamos que a Lei nº 15.072, de 5 de abril de 2004, que dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino, pode ser aprimorada. Assim, de forma a incluir no bojo da lei o objeto da proposta, sem interferir na seara administrativa, sugerimos o acréscimo entre as diretrizes relativas aos programas de educação alimentar e nutricional nas escolas no sistema estadual de ensino, o monitoramento dos casos de obesidade entre os alunos e a conscientização sobre a existência de ações e serviços nas redes de atenção à saúde relacionadas à prevenção e ao tratamento dessa condição. Ante o exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 75 de 2019, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, acrescenta dispositivos à lei número 15.072, de 5 de abril de 2004, que dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, fica acrescentado ao inciso 3º do artigo 2º da lei 15.072, de 5 de abril de 2004, a seguinte alínea E e ao caput do artigo 2º, o seguinte inciso 6. Artigo 2º, inciso 3º, alínea E. A existência de ações e serviços nas redes de atenção à saúde para prevenção e o tratamento de casos de sobrepeso e obesidade. Inciso 6º, o monitoramento da situação nutricional dos alunos visando a identificação de casos de sobrepeso e obesidade e o envio de dados para o acompanhamento pelo gestor de saúde. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. É este o parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 977-2019, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Indianópolis imóvel que especifica, de autoria do saudoso deputado Luiz Humberto Carneiro, relatoria do deputado Bruno Engler, que é o indago que está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Indianápolis o imóvel que especifica. O projeto de lei 977-2019 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Indianápolis o imóvel com área de 62,50 metros quadrados situado na Rua da Instrução, naquele município, registrado sob o número 11.571, a folha 255 do livro 3F, no cartório de registro de imóveis da comarca de Araguari. A proposição estabelece que o imóvel destina-se ao funcionamento de uma unidade mista de saúde. Em sua manifestação, o prefeito esclareceu que o imóvel foi doado ao Estado pelo município, em 1949, tendo como finalidade a construção de alojamento para os policiais militares do destacamento de Indianápolis, objetivo que nunca se concretizou. Informou, ademais, que o município posteriormente construiu na área uma unidade mista de saúde e hoje necessita da transferência da propriedade para regularizar a situação da referida unidade de saúde municipal. A Secretaria de Estado de Governo, por sua vez, encaminhou a nota técnica 101-2019 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual este órgão se manifestou favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o Estado de Minas Gerais não tem projetos de utilização da área e a destinação proposta viabilizará políticas de saúde essenciais à população local. Portanto, embora não haja óbvia a tramitação da matéria em análise, apresentamos, no final deste parecer, o substitutivo número 1, com o objetivo de corrigir a descrição do imóvel conforme a certidão de registro atualizada. Em face do exposto, conclui-se a juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 977-2019, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Indianópolis o imóvel com área de 2.500 m², situado naquele município, registrado sobre o número 11.571, a folha 255 do livro 3F, no cartório de registro de imóveis da comarca de Araguari. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao CAPT destina-se ao funcionamento de uma unidade mista de saúde. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado, se, fim do prazo de cinco anos, contado da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tivesse sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 1.547, 2020, primeiro turno, institui diretrizes para prestação de auxílio, proteção e assistência a policiais vítimas de violência, na forma que especifica, de autoria do deputado João Leite, relatoria do deputado Bruno Engler, que a indaga está em condição da emissão do parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei nº 1.547, 2020, institui diretrizes para prestação de auxílio, proteção e assistência a policiais vítimas de violência, na forma que especifica. A proposição em análise pretende instituir diretrizes para prestação de auxílio, proteção e assistência a policiais vítimas de violência no Estado. Para tanto, ela fixa quem são os beneficiários, policiais civis, penais e militares, bombeiros militares, agentes socioeducativos e servidores da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública que sejam vítimas de violência no exercício da sua função em razão dela, ou em razão dela, e as medidas que devem ser adotadas pelo Estado em favor desses destinatários. No que toca a competência para dispor sobre a matéria, entendemos que o Estado está habilitado a legislar sobre o tema, uma vez que se trata de assunto de direito administrativo, o qual se insere no campo de competência de cada ente político, tendo em vista o princípio autonômico, base da federação. Além disso, o projeto busca dar concretude ao dever do Estado de promover os direitos fundamentais dos servidores públicos vinculados à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, em especial, o direito de proteção à integridade física e psíquica desses servidores. Porém, entendemos mais adequada a previsão de tais direitos mediante a inserção desses servidores na hipótese de incidência da Lei nº 13.188, de 1999, que dispõe, sob a proteção, o auxílio e assistência às vítimas de violência no Estado e das outras providências. Para tanto, apresentamos ao final deste substitutivo nº 1, ao final deste parecer, o substitutivo nº 1, que pretende inserir o inciso 5º no artigo 2º da referida lei. Em face do exposto, concluindo-se a constitucionalidade, legalidade e a juridicidade do projeto de lei nº 1547 de 2020, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 2º da Lei nº 13.178, de 20 de janeiro de 1999, o seguinte inciso 5º. Policiais civis, penais e militares, bombeiros militares, agentes socioeducativos e servidores da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, que sejam vítimas de violência no exercício de sua função ou em razão dela. Artigo 2º. Essa daí entre vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 2.241, de 2020, primeiro turno, dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que especifica e dá outras providências. De autoria do deputado Gustavo Santana, relatoria do deputado Tiago Cota, a que eu indago se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. A palavra é o deputado Tiago Cota. O deputado que subscreve requer que disponha sobre a estadualização do trecho rodoviário que especifica e dá outras providências nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência. Primeiro, a secretária de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, para que pronuncie sobre a viabilidade da matéria e informe a esta caso os impactos financeiros decorrentes da implementação da medida contida no projeto, segundo as prefeituras dos municípios de Indianápolis e de Nova Ponte, para que se manifestem sobre a existência de lei local que autorize a transmissão ao Estado do respectivo segmento municipal que compõe o trecho rodoviário especificado no projeto. Esse é o requerimento, presidente. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O projeto de lei 2723, 2021, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de chuveiros em banheiros, de postos de combustíveis, em rodovias e da outras providências. De autoria do deputado Arley Santiago, relatoria do deputado Lucas Lasmara, que o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmara. O deputado é esse que subscreve, na condição de relator do projeto de lei 2723, 2021, de autoria do deputado Arley Santiago, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de chuveiros em banheiros de postos de combustíveis em rodovias e da outras providências. Requer a vossa senhoria, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja baixada em diligência ao Sindicato de Comércio e Varejistas de Derivados de Petróleo de Minas Gerais, Minas Petro, para que se manifeste sobre a viabilidade e implantação das medidas propostas no projeto. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei 2943, 2021, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de instalação de cobertura de telefonia celular nas rodovias estaduais e da outras providências. De autoria do deputado Arley Santiago, relatoria do deputado Lucas Lasmara, que o indago está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmara. O deputado é isso que subscreve, na condição de relator do projeto de lei 2943, 2021, de autoria do deputado Arley Santiago, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação e instalação de cobertura de telefonia celular nas rodovias estaduais e da outras providências, requer a vossa senhoria, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para que se manifeste sobre a viabilidade de implantação das medidas e a proposta do projeto. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 3.739, de 2022, primeiro turno, autoriza o Executivo a executar obras de ampliação, melhoramentos e construção de aeródromos públicos delegados ao Estado e das outras providências. De autoria do deputado Charles Santos, relatoria do deputado Tiago Cota, que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Uma palavra ao deputado Tiago Cota. O deputado se subscreve, requer na condição de relator do projeto de lei 3.739, de 2022, de autoria do deputado Charles Santos, que autoriza o Executivo a executar obras de ampliação, melhoramentos e construção de aeródromos públicos delegados ao Estado e da outras providências, requer a Vossa Excelência os termos do artigo 301 do Regimento Intento, seja a proposição baixada em diligência, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, para que informe a esta comissão sobre a necessidade e a viabilidade das medidas propostas. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de Lei nº 3.772, de 2022, primeiro turno, altera a Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso, criando diretrizes para o combate à violência financeira contra o idoso e dá outras providências. De autoria do deputado Mauro Tramonte, relatoria do deputado Charles Santos. Aqui o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Uma palavra ao deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. De autoria do deputado Mauro Tramonte, A proposição de Lei nº 3.772, de 2022, pretende alterar a Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso. Especificamente, pretende acrescentar disposições ao artigo 5º dessa norma para determinar aos serviços notariais e de registro, bem como a estabelecimentos comerciais, a adoção de medidas para coibir a prática de abuso contra pessoas idosas. Tal documento normativo estabelece, em seu artigo 230, que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, e garantindo-lhe o direito à vida. Ao seu turno, o artigo 225 da Constituição mineira determina que o Estado promoverá condições que assegurem amparos à pessoa idosa no que respeite à sua dignidade e ao seu bem-estar. Verifica-se que a matéria em análise é objetivo a conferir densidade legal as citadas disposições constitucionais de cunho mais genérico e abstrato. Com efeito, a dignidade do idoso, contemplada pelos textos constitucionais federal e estadual, encontra concretização normativa nas disposições do projeto em tela. Assim sendo, senhor presidente, apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1, a fim de fazer as adequações constitucionais e legais pertinentes ao projeto examinado. Pelo exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.772, de 2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, altera a Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e das outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam acrescentadas ao inciso 6 do artigo 5º da Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, as seguintes alíneas C, D e E, e o caput do mesmo inciso passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 5º, inciso 6, na área de justiça e das serventias extrajudiciais, alínea C, coibir a prática de abusos contra pessoas idosas, especialmente as vulneráveis, realizando diligências, se entenderem necessário, a fim de evitar violência patrimonial ou financeira nos seguintes casos. 1. Antecipação de herança. 2. Movimentação indevida de contas bancárias. 3. Venda de bens imóveis. 4. Tomada ilegal. 5. Mal uso ou ocultação de fundos, bens ou ativos. 6. Qualquer outra hipótese relacionada a exploração inapropriada ou ilegal de recursos financeiros e patrimoniais sem o devido consentimento do idoso. A linha D. Comunicar aos órgãos e entidades competentes indícios de qualquer tipo de violência contra idosos. A linha E. Realizar ações educacionais de conscientização e prevenção da violência financeira contra o idoso em parceria com a iniciativa privada e entidades civis. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 4.080, de 2022, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a instituir delegacias especializadas para atendimento a pessoas com deficiência e da outras providências. De autoria do deputado Cristiano de Silveira, de minha relatoria, da qual eu passo a leitura do parecer. O projeto em análise de autoria do deputado Cristiano de Silveira autoriza o Poder Executivo a instituir delegacias especializadas para atendimento a pessoas com deficiência e da outras providências. Em resposta a pedido de informação desta comissão, a Polícia Civil esclarece que conta atualmente com uma delegacia especializada de atendimento a pessoa com deficiência que atua em conjunto com a delegacia especializada do idoso no município de Belo Horizonte. Informa ainda que nos demais municípios as pessoas com deficiência são atendidas pelas delegacias de área. Ressalta a importância da temática do projeto para segurar e promover os direitos e garantias da pessoa com deficiência, além da sua pertinência para o fortalecimento dos serviços prestados pela Polícia Civil. Mas ressalva que, no presente momento, a Polícia Civil de Minas Gerais possui limitação de recursos materiais e financeiros, bem como de recursos humanos no quadro de pessoal da instituição, para garantir a implementação das delegacias especializadas em análise. O orçamento anual do órgão não contempla de forma específica valores destinados à estruturação de delegacias dessa natureza, não tendo aportado recursos, seja ordinário ou extraordinário, vinculados à proposta apresentada no projeto no atual exercício financeiro. Entendemos, portanto, que a matéria pode ser validamente discutida no processo legislativo, inicialmente na forma de diretriz da política estadual de segurança pública. Ademais, as mesmas considerações aplicar-se-iam aos projetos de lei número 20 de 2023 e 726 de 2023, que se encontram anexados à proposição em exame. Diante do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.080 de 2022 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Acrescenta inciso ao artigo 2º A, da Lei nº 21.733 de 29 de julho de 2015, que estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 2º A da Lei nº 21.733 de 29 de julho de 2015 o seguinte inciso 5. Artigo 2º A, inciso 5. Instituição na estrutura da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais de Delegacias Especializadas para Atendimento a Pessoas com Deficiência. Artigo 2º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Para discutir, deputado Cristiano de Silveira. Deputado Arnaldo, presidente dessa comissão, queria agradecer a vossa excelência pelo parecer, pelo relatório, e dizer que realmente a gente tem um problema de atendimento ao público com deficiência nas delegacias de Minas Gerais. Ainda que, na diligência, a vossa excelência tenha recebido a informação de que, com o comitante, com o atendimento à pessoa idosa, é também feito o atendimento da pessoa com deficiência, essa informação não é disponível nos sites oficiais da própria Polícia Civil. Quando a gente acessa aqui o site da Polícia Civil, presidente, deputado Arnaldo, nós temos aqui as delegacias especializadas e trazem várias, crimes rurais, violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, violência sexual, LGBTfobia, e aqui é descrito um conjunto de delegacias especializadas. Em momento algum, aparece a palavra pessoa com deficiência. Então, acho que o seu parecer e o seu substitutivo é importante, que ele traz um pouco essa correção e aponta a necessidade da Polícia Civil, no caso, como força de segurança do Estado, garantia de direito, onde se inicia todo o processo jurídico, a gente sabe disso, ela possa estar garantindo e possa publicizar a existência desse serviço público dentro dos seus meios oficiais. Então, queria agradecer o relatório e dizer da importância, porque tem crescido muito, lamentavelmente, o número de casos de violência contra as pessoas com deficiência, nos ambientes escolares, nas clínicas, em hospitais, inclusive, e a gente precisa dar um tratamento, uma resposta à altura dessa nova contingência que a sociedade tem vivido no nosso Estado. Obrigado, presidente. Deputado Cristiano Silveira, eu é que parabenizo o seu trabalho, tem sido, sem dúvida nenhuma, um trabalho muito intenso na defesa da causa da pessoa com deficiência, que é muito importante salutar. Nós temos recebido aqui várias iniciativas de projetos de sua autoria, projetos, sem dúvida nenhuma, de grande relevância na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, na garantia desses direitos e no reconhecimento desses direitos de uma forma geral. Eu é que fico honrado de poder ter relatado este projeto e tantos outros que a gente tem destacado aqui na Comissão de Constituição e Justiça. E o seu trabalho tem sido realmente um trabalho específico, um trabalho que coloca luz, que realmente volta os olhos por uma causa sensível e de muita importância em nosso Estado. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 326, de 2023, primeiro turno, institui a política estadual de incentivo à implantação de barraginhas ou bacias de captação de águas pluviais. De autoria do deputado doutor Jean Freire, relatoria do deputado Lucas Lasmar, que eu indago se está em condição de emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. De autoria do deputado Jean Freire, a proposição empígrafe institui a política estadual de incentivo à implantação de barraginhas ou bacias de captação de águas pluviais. O projeto empígrafe institui a política estadual de incentivo à implantação de barraginhas ou bacias de captação de águas pluviais, no artigo 1º, e determina que a política de que trata dessa lei promoverá o incentivo à construção de pequenas barraginhas para captação e represamento de águas pluviais nos territórios privados de zonas rurais mineiras. Artigo 2º. O conteúdo da proposta relaciona-se tanto com a produção e consumo quanto à proteção do meio ambiente, matérias de competências legislativas concorrentes, nos termos, respectivamente, dos incisos 5º e 6º do artigo 24 da Constituição da República. Não há, neste campo, óbvios para tramitação da proposição em análise. Contudo, tem de ser entendido pela possibilidade de apresentação de projetos de lei, de iniciativa parlamentar, destinados à instituição de políticas ou programas de governo por meio de criação de princípios, diretrizes e objetivos, e desde que seu conteúdo não adentra em matérias de reserva de administração, criando obrigação ao Poder Executivo, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes. Por essa razão, para se evitar a pecha da incondicionalidade sobre o ponto de vista formal, por vício de iniciativa, apresentamos o substitutivo número 1, diante apresentado com a supressão de dispositivos que se inserem na competência executiva, nos moldes do parecer já aprovado nessa comissão na análise do projeto de lei de 1978, 2015, similar à proposição oral ao exame. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 326-2023, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei 366-2023, primeiro turno, dispõe sobre a capacitação de profissionais de segurança pública e agentes de segurança aeroportuária para o atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, no Estado. De autoria da deputada Nayara Rocha, de minha relatoria, a qual passo a leitura do parecer. De autoria da deputada Nayara Rocha, o projeto de lei 366-2023, dispõe sobre a capacitação de profissionais de segurança pública e agentes de segurança aeroportuária para o atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista, no Estado. Em cumprimento ao disposto do artigo 173, parágrafo 2º, do Regimento Interno, foi anexada a proposição do projeto de lei 1381-2023, de autoria da deputada Maria Clara Marra, que institui o programa de capacitação de profissionais da segurança privada para abordagem adequada das pessoas com transtorno do espectro autista. O projeto de lei 1787-2023, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que dispõe sobre a criação do programa estadual de capacitação continuada de servidores da segurança pública para atendimento de pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista e com os demais transtornos do neurodesenvolvimento no âmbito do Estado. E o projeto de lei 2231-2024, também de autoria da deputada Maria Clara Marra, que institui a obrigatoriedade de serem incluídas especificidades de atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista nas capacitações de pessoal nos serviços públicos e privados no Estado. Cabe a esta comissão, neste momento, e nos termos do artigo 102, inciso 3, da linha A, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno, analisar a proposição quanto aos aspectos de judicidade, constitucionalidade e legalidade. O projeto de lei em análise visa estabelecer a obrigatoriedade de capacitação de policiais civis, militares, bombeiros e agentes de segurança aeroportuária do Estado para o atendimento adequado e respeitoso a pessoas com transtorno do espectro autista. Ele define ainda que essa capacidade deve ser continuada, propõe temas que deverão ser abordados por ela e dispõe sobre a importância do respeito a esse público pelos agentes públicos. Verificamos que o projeto em exame não encontra óbice jurídico sobre os aspectos da competência e da iniciativa diante do disposto do artigo 23 e no inciso 14 do artigo 24 da Constituição Federal que estabelece a competência formal e material para que os Estados legislem sobre a proteção e a integração social das pessoas com deficiência e cuidem da saúde e da assistência pública, da proteção e da garantia delas. No âmbito estadual, a matéria foi tratada pela Lei nº 13.799, de 21 de 12 de 2000, que institui a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência. Nos termos do seu artigo segundo, inciso 1, um dos objetivos da política consiste no amparo à pessoa com deficiência e a garantia de seus direitos básicos. Há também a Lei nº 8.193, de 13 de 5 de 1982, que dispõe sobre o apoio e assistência à pessoa com deficiência e da outras providências. Tal norma, além de estabelecer os objetivos dessa política, elenca os direitos que devem ser garantidos às pessoas com deficiência, razão pela qual entendemos ser possível acrescentar ao rol desses direitos o atendimento adequado pelos agentes de segurança aeroportuária. Mas, com o objetivo de atender ao princípio da consolidação das leis e de retirar dispositivos que ferem o princípio da separação dos poderes e adentrarem em matéria de regulamentação administrativa, apresentamos o substitutivo nº 1. Ressaltamos ainda que, por determinação da decisão normativa da presidência, nº 12, de 2003, esta comissão deve também se pronunciar a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei sobre o comento. Todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a elas, tendo em vista as semelhanças que guardam com a proposição em análise. Diante do exposto, concluímos pela jurisdicidade, constitucionalidade, legalidade do projeto de lei 366, de 2003, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 2º da lei 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 2º da lei 13.799, de 21 de dezembro de 2000, o seguinte parágrafo 2º, passando o parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Artigo 2º, parágrafo 2º. Para a facilitação do acesso a bem e serviços coletivos de que trata o inciso 4º deste artigo, serão adotadas medidas para a remoção das barreiras no transporte, na comunicação e informação, devendo, para tanto, ser realizadas capacitações continuadas de agentes públicos e privados para o atendimento das pessoas com transtorno do aspecto autista ou com outras deficiências que acarretem dificuldades de comunicação e de interação social. O artigo 2º, esta lei entre vigor, na data de sua publicação. É este o parecer, está em discussão. Para discutir, presidente, prometo ser breve que nós temos uma pauta bem extensa, mas eu queria chamar a atenção para a pertinência dessa matéria, porque, na medida que a gente tem tido a possibilidade de estudar mais sobre o TEIA, sobre o autismo, os transtornos do neurodesenvolvimento, a gente começa a compreender muito o comportamento das pessoas que, a depender do nível de suporte, especialmente os níveis de suporte 2 e 3, vai explicar muita coisa para a gente. O CDC é um instituto sério, ele está preconizando que cada 36 pessoas uma terá o diagnóstico de transtorno do aspecto autista de algum nível de suporte. Aí a pergunta que a gente tem feito reiteradamente é como nós estamos nos preparando enquanto sociedade para lidar com esse público. Uma das preocupações das famílias, especialmente das mães, é quando os filhos saem. O autista não tem uma característica física definida que você vai bater o olho e imediatamente você vai saber que ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento. E sempre há aquela preocupação de quando, por exemplo, da abordagem policial na rua, se aquele agente não tiver um pouco de informação a respeito desse público, ele poderá confundir alguns atos do autista, como, por exemplo, o desacato, desobediência e até mesmo tentativa de violência contra o próprio agente. E a resposta pode ser muito ruim. Então, na medida que ele entende que o autista tem quadros de crise, dependendo da situação que se encontra, que alguns gestos que ele pode cometer vêm fazer a chamada autorregulação, porque, no momento de crise, ele tem que se autorregular, esse profissional vai compreender melhor o sujeito que ele está abordando e vai ter uma condição melhor de fazer essa abordagem de forma adequada, respeitando as condições do sujeito, que, às vezes, está ali reagindo não por opção, não por desacato ou desobediência ou por ato de violência, mas por uma condição do seu próprio transtorno. Então, acho que essa matéria é fundamental. A gente traz para a formação também dos agentes públicos a capacitação adequada para a gente poder ter inclusão também quando a necessidade dos atendimentos de serviços de segurança. Então, eu queria cumprimentar pelo relatório mais uma vez. Ele dialoga com o que nós temos de expectativa e necessidade com a nossa comunidade. Obrigado. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 755, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Lagoa Santa imóvel que especifica. De autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado Zela Viola, que o indago está em condição da emissão do parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zela Viola. De autoria da deputada Nayara Rocha, o projeto de lei número 755, de 2023, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Lagoa Santa a área de 87.483,88 metros quadrados, parte do imóvel situado na avenida Delma Pinto Coelho, bairro Vázia, com área total de 1.253.362 metros quadrados, naquele município registrado sobre o número 32.232 do livro 2, no cartório de registro imóveis da comarca de Lagoa Santa. Em estado a se manifestar, a autora apresentou a certidão de inteiro teor do registro do imóvel que sofrerá desmembramento e os memoriais descritivos dos imóveis a serem desmembrados, totalizando a área de 87.483,88 metros quadrados. Por sua vez, a Secretaria de Estado e o Governo encaminhou a esta relatoria a nota técnica número 1 de 2023 da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, na qual este órgão apresenta um histórico do bem para a devida compreensão da matéria. Primeiramente, a sede informou que o imóvel com a área original de 1.611.160 metros quadrados foi incorporado ao patrimônio estadual por meio da lei número 11.819 de 31 de março de 1995 em virtude da extinção da Fundação do Bem-Estar do Menor. Explicou que, posteriormente, por meio da lei número 17.699 de 4 de agosto de 2008, o Estado doou parte do bem. a Fundação Educacional Lucas Machado com encargos da alienação que não foram cumpridos e que, em decorrência das disposições contidas na lei número 21.169 de 24 de janeiro de 2014, a Feluma desmembrou essa área em três glebas, cujas matrículas no cartório de registro de imóveis da comarca de Lagoa são a área de 21.918,89 metros quadrados e de Estado sobre o número 45.042, a área de 16.256,96 metros quadrados registrados sobre o número 45.044, a área de 319.622,15 metros quadrados registrados sobre o número 45.043. A SET esclareceu que, com a destinação acordada com a Feluma, não foi executada, esses bens retornaram ao Estado mediante a formalização de escrituras de reversão. Contudo, ressalvou que tais áreas ainda estão registradas em propriedade da Feluma, pois, conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, responsável à época pela gestão dos imóveis, seria preciso proceder previamente ao parcelamento do solo no município de Lagoa Santa, regularizando todo o imóvel. Ademais, sobre a matrícula original, a SET comunicou que, em 2019, ocorreu um desmembramento de área de 40.853,92 metros quadrados, dando origem à matrícula de número 51.245. Ainda, segundo a SET, em 2022, o município de Lagoa Santa firmou com o Estado o termo de sessão de uso número 21 de 2022, referente à área de 87.445, e 83,88 metros quadrados, objeto da presente proposição, pelo prazo de 30 anos, para edificação da sede da Prefeitura e da Companhia de Polícia Militar, da revitalização de ginásio esportivo e para a construção de novos equipamentos esportivos. Entre as obrigações a serem cumpridas pelo município estava o parcelamento do solo. Assim, de acordo com a sede, o imóvel possui atualmente a área de 1.570.306,08 metros quadrados, sendo que, desse montante, a área de 1.212.508,08 metros quadrados está registrada como propriedade estadual, estando pendente a regularização das matrículas relativas às glébulas 1, 2 e 3 anteriormente mencionadas que estão em nome da Feluma. Por fim, a sede manifestou sua concordância com a operação almejada, desde que a transferência da área esteja condicionada à aprovação definitiva do parcelamento do solo relativo ao imóvel, uma das destinações seja a construção da sede da Companhia da Polícia Militar e sejam alteradas as menções aos registros imobiliários dos imóveis doados, haja vista que a área almejada pertence às matrículas de números 32.232, 45.042 e 45.043. Tendo em visto o exposto e com o pleito versa sobre mera autorização legislativa, não vislumbramos empecilha a doação analisada se observados os apontamentos feitos pelo Poder Executivo. Neste termos, apresentamos o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 755 de 2023 na forma do substitutivo número 1. O parecer está em discussão sobre a mesa proposta de emenda da deputada Nayara Rocha e eu faço a leitura proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 755 de 2023 primeiro turno desse a seguinte redação artigo 3º artigo 3º fica incorporada a tabela que integra o anexo 2 da lei número 22.606 de 2017 o imóvel objeto desta lei parágrafo único fica facultado ao Estado destinar o imóvel objeto desta lei ou o produto de sua alienação a integralização de cotas em fundos imobiliários fundos de participação ou de investimentos constituídos na forma da legislação e normas aplicáveis esta presidência informa que nos termos do artigo 242 do regimento interno a discussão da proposição será feita no seu todo inclusive com a proposta de emenda solicito ao deputado Zé Laviola relator da matéria que emita sua opinião favorável ou contrária sobre a proposta de emenda apresentada a emenda foi incorporada no substitutivo pela rejeição pela rejeição a opinião é pela rejeição do relator continua em discussão ou parecer encerra-se a discussão a presidência vai colocar em votação o parecer salvo proposta de emenda apresentada os deputados que aprovam permaneçam como se encontram os deputados que rejeitam o parecer se manifestam está em votação o parecer salvo proposta de emenda proposta de emenda apresentada o parecer está aprovado a presidência será colocar em votação a proposta de emenda apresentada com o parecer pela rejeição do relator os deputados que aprovam a proposta de emenda permaneçam como se encontram os deputados que rejeitam a proposta de emenda devem se manifestar está em votação a proposta de emenda apresentada com o parecer pela rejeição do relator a proposta de emenda está rejeitada projeto de lei 944 de 2023 primeiro turno institui o programa estadual de valorização das mães com filhos raros de autoria da deputada Alê Portela de minha relatoria da qual já faço a leitura do parecer de autoria da deputada Alê Portela projeto de lei 944 de 2023 institui o programa estadual de valorização das mães com filhos raros em cumprimento ao disposto no artigo 173 parágrafo 2º do regimento interno foi anexada a proposição o projeto de lei número 1544 de 2023 de autoria do deputado Lucas Lasmar que institui o programa de apoio a famílias irresponsáveis por pessoas com atrofia muscular espinhal AMI esclerose lateral amiotrófica ela e outras doenças raras o projeto de lei em análise visa garantir os direitos e a inclusão social das mães com filhos raros no estado de Minas Gerais esse é um tema afeta a proteção e defesa da saúde que de acordo com o artigo 24 inciso 12 da Constituição da República são matérias de competência legislativa concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal ademais o objeto da proposição não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa indicados no artigo 66 da Constituição do Estado não vislumbramos portanto óbvices jurídicos constitucionais a deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar entretanto em que pese a nova intenção da autora observa-se que a proposta em exame busca dar um status legal a um programa que por sua vez tem caráter eminentemente administrativo situado no campo de atuação do poder executivo por essa razão ressalto-se que essa Comissão de Constituição e Justiça já se manifestou diversas vezes pela inconstitucionalidade anti-juridicidade e ilegalidade de projetos de lei que visam instituir ações ou programas de natureza administrativa contudo não obstante este vício formal do projeto em visar a instituição de uma ação administrativa há no seu artigo 2º diretrizes importantes para a declaração dos direitos de mães de filhos com doenças raras por isso apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 a fim de que tais direitos sejam enunciados e passem a vigir no âmbito do Estado de Minas Gerais ressaltamos ainda que por determinação da decisão normativa da presidência número 12 de 2003 esta comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei sob o comento todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a ela tendo em vista a semelhança que guarda com a proposição e análise pelas razões expostas concluídas pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 944 de 2023 na forma do substitutivo número 1 apresentado o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1052 de 2023 primeiro turno institui o selo escolas mais seguras para certificar as instituições de ensino que adotarem plano de evacuação realização de palestras e treinamentos em casos de incêndios danos estruturais e demais emergências em suas instalações de autoria do deputado Tiago Cota relatoria do deputado Charles Santos aqui o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra o deputado Charles Santos de autoria do deputado Tiago Cota o projeto de lei epígrafe refiro-me ao projeto de lei 1052 2023 institui o selo escolas mais seguras para certificar as instituições de ensino que adotarem plano de evacuação realização de palestras e treinamentos em casos de incêndios danos estruturais e demais emergências em suas instalações em sua justificação o autor afirma que o objetivo é promover uma cultura de prevenção e proteção visando a segurança coletiva a proposta reflete a preocupação com a segurança das escolas e busca estabelecer padrões mais elevados de proteção para alunos professores e funcionários a expectativa é que com a implementação do selo escolas mais seguras as comunidades escolares possam desfrutar de um ambiente educacional mais seguro e resiliente diante de possíveis emergências e suposto do ponto de vista jurídico devemos considerar que nos termos da constituição da república compete a união legislar sobre matérias nas quais predomina o interesse nacional e aos municípios sobre assuntos de interesse local já a delimitação da competência do estado membro consta no parágrafo primeiro do artigo 25 da constituição da república que lhe reserva os temas que não se enquadram no campo privativo da união ou do município assim a criação de selo ou condecoração é matéria de competência legislativa estadual quanto a deflagração do processo legislativo o assunto em exame pode ser de iniciativa de membro desta casa uma vez que não está entre os previstos no artigo 66 da constituição do estado como de competência reservada a outras autoridades de qualquer modo consideramos oportunas algumas alterações na proposta original para que a proposição não disponha sobre competências de órgãos do poder executivo também julgamos conveniente apenas descrever de maneira mais geral os elementos essenciais do selo a fim de que as autoridades competentes possam dispor em regulamento da forma mais apropriada assim com a finalidade de aprimorar o texto do projeto apresentamos o substitutivo número um ao final redigido em face do expor nós concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1052-2023 do caro colega deputado Tiago Cota na forma do substitutivo número um a seguir redigido substitutivo número um institui o selo escola mais segura a ser concedida nos estabelecimentos de ensino que comprovem a implementação de plano de emergência e evacuação a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo primeiro fica instituído o selo escola mais segura a ser concedido aos estabelecimentos de ensino que comprovem a implementação de plano de emergência e evacuação parágrafo primeiro entende-se por plano de emergência e evacuação o documento que inciso primeiro contenha o planejamento da evacuação emergencial organizada e segura de todos os ocupantes da edificação escolar até um local seguro inciso segundo detalhe as hipóteses de risco planejamento prévio em cada hipótese e as funções específicas da direção docentes e demais trabalhadores durante o evento inciso terceiro detalhe o conteúdo público e a periodicidade dos treinamentos parágrafo segundo o plano de emergência e evacuação será elaborado pela direção do estabelecimento de ensino conforme diretrizes fixadas pelos órgãos competentes e será adequado à realidade de cada estabelecimento parágrafo terceiro a implementação do plano de emergência e evacuação será documentada para fins de concessão do selo de que trata o caput parágrafo quarto o estabelecimento de ensino que obtiver o selo de que trata o caput poderá durante o seu prazo validade utilizá-lo em seu material de divulgação artigo segundo cabe ao poder executivo em regulamento dispor sobre a forma de concessão o prazo validade e demais aspectos de concessão do selo escola mais segura artigo terceiro esta lei entrevigou 180 dias após a sua publicação é o relatório senhor presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1059 de 2023 primeiro turno proíbe a contagem de pontos relacionados a apreensão de arma de fogo legalizada como critério de produtividade planos de metas prêmio de incentivo e concessão de benefícios aos servidores públicos civis e militares do estado de autoria do deputado Caporezo relatoria do deputado Arnaldo Silva da minha relatoria passo a leitura do parecer de autoria deputado Caporezo o projeto de lei 1059 de 2023 proíbe a contagem de pontos relacionados a apreensão de arma de fogo legalizada como critério de produtividade planos de metas prêmios de incentivo e concessão de benefícios aos servidores públicos civis e militares do estado o projeto de lei 1059 de 2023 proíbe em síntese que critérios de produtividade planos de metas prêmios de incentivo e concessão de benefícios aos servidores públicos civis e militares do estado contem pontos relacionados a apreensão de arma de fogo legalizada entendemos que o projeto em análise expõe sobre o exercício do poder de polícia administrativa do estado o exercício do poder de polícia administrativa é a manifestação da autonomia administrativa otorgada pela constituição federal aos estados com base no artigo 18 combinado com o artigo 25 para o primeiro e subordina-se ao princípio da legalidade por isso os atos de polícia administrativa estadual dependem de existência de lei estadual que preveja as hipóteses de seu exercício válido e de suas limitações dessa forma entendemos que cabe ao estado legislar sobre a matéria uma vez que não identificamos óbvios de natureza material ou informal que comprometam a constitucionalidade da proposição entendemos não haver impedimentos a sua tramitação nesta casa legislativa por fim apresentamos substitutivo número 1 ao final redigido para aprimorar sua redação em face do exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei 1059 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 veda a contagem de pontos em razão da apreensão de arma de fogo de origem legal para fins de avaliação profissional ou para concessão de quaisquer benefícios para os servidores públicos civis e militares do estado artigo 1º é vedada a contagem de pontos em razão da apreensão de arma de fogo de origem legal ainda que irregular e utilizada para a prática de crime para fins de avaliação profissional ou para concessão de quaisquer benefícios para os servidores públicos civis e militares do estado artigo 2º esta lei entre vigor na data de sua publicação parecer está em discussão presidente eu gostaria de pedir vistas no projeto que analisei e compreendo seria importante que a gente possa contribuir nesse debate entendendo que hoje a polícia militar cumprindo nas suas prerrogativas com este importante serviço de apreensão de armas ficaria prejudicado mas gostaria de dialogar com o deputado caporezo nesse sentido a gente poder aprimorar e dialogar sobre o projeto é regimental está concedida vista ao deputado Leleco Pimentel projeto de lei 1085 de 2023 primeiro turno institui o plano de incentivo ao prendedorismo feminino no estado da outras providências de autoria deputada Alê Portela relatoria deputado Charles Santos aqui o indago está em condição de demissão do parecer em condições excelência com a palavra deputado Charles Santos de autoria da deputada Alê Portela o projeto de lei epígrafe institui o plano de incentivo ao empreendedorismo feminino no estado de Minas Gerais da outras providências nos termos da justificação apresentada pela autora a proposição visa promover a igualdade de gênero no empreendedorismo capacitando e apoiando as mulheres empreendedoras em suas iniciativas a valorização e o fortalecimento do empreendedorismo feminino são essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país contribuindo para a criação de empregos o aumento da renda e a redução das desigualdades de fato nos últimos anos embora tenhamos observado algum avanço no empreendedorismo feminino a promoção da igualdade de gênero no mundo dos negócios ainda é um desafio as mulheres ainda enfrentam diversas barreiras para empreender como a discriminação a falta de acesso à educação e a capacitação a conciliação das atividades profissionais com as responsabilidades familiares e a desvalorização do trabalho feminino do ponto de vista jurídico formal não há óbvia tramitação da matéria a qual se insere no âmbito da competência legislativa concorrente à vista do disposto no inciso 9 do artigo 24 da constituição da república ademais a matéria não se encontra entre aquelas de iniciativa reservada nos termos do artigo 66 da constituição do estado portanto a propositura por parlamentar é viável vale registrar a respeito que o cerne do projeto de lei em exame não interfere na organização administrativa do poder executivo tampouco dispõe sobre a competência de seus órgãos conforme precedentes desta comissão é possível a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar na criação de políticas públicas desde que em respeito ao princípio da separação entre os poderes não haja interferência na estrutura organizacional do poder executivo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais por esse motivo é necessário fazer adequações nos termos do substitutivo número 1 que apresentamos ao final deste parecer em face do exposto senhor presidente novos colegas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1085-2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre a política de incentivo ao empreendedorismo feminino no estado a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 a política de incentivo ao empreendedorismo feminino no estado obedecerá o disposto nesta lei artigo 2 segundo são objetivos da política de que trata esta lei inciso 1 promover a inclusão social e econômica das mulheres segundo promover a capacitação das mulheres empreendedoras inciso 3 estimular a cooperação entre entes públicos e o setor empresarial para o apoio ao empreendedorismo feminino inciso 4 fomentar o empreendedorismo feminino artigo 3 a política de incentivo ao empreendedorismo feminino no estado tem como diretrizes primeiro a realização de ações de conscientização sobre o empreendedorismo feminino inclusive ações específicas para adolescentes e jovens mulheres inciso 2 desenvolvimento de cursos técnicos e programas de formação cooperativista voltados especificamente para as mulheres empreendedoras terceiro o apoio a participação de mulheres empreendedoras em eventos e feiras de negócios inciso 4 articulação entre as diferentes esferas do poder público o setor empresarial e demais segmentos da sociedade com o objetivo de estimular e apoiar o empreendedorismo feminino inciso 5 a instituição de linhas de crédito facilitadas facilitado direcionadas para projetos ligados ao empreendedorismo feminino e artigo 4 esta lei entrevigou na data de sua publicação é o parecer excelência o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1283 de 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa de nossa senhora do rosário do município de luz de autoria do deputado selinho cintrocel relatoria do deputado lucas lasmar que o indago está em condição da emissão do parecer sim presente com a palavra deputado lucas lasmar de autoria do deputado selinho cintrocel projeto de lei 1283 de 23 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa de nossa senhora do rosário no município de luz a proposição e análise pretende reconhecer de relevante interesse cultural do estado a festa de nossa senhora do rosário realizada anualmente nos meses de agosto e setembro no município de luz sob o prisma jurídico a condição da república em seu artigo 216 determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade à ação a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira o mesmo artigo 216 da carta federal estabelece no seu parágrafo primeiro que o poder público com a colaboração da comunidade promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários registros vigilância tombamento e desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação quanto à competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da Constituição da República confere à União e ao Estado e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico em Minas Gerais vigora a lei 24.219 de 15 de julho de 2022 que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a lei 11.726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais de acordo com o artigo 1º daquela norma e o artigo 3º B da lei 11.726 de 94 o relevante interesse cultural é um título que concedido pelo poder legislativo mediante lei específica visa valorizar promover e difundir bens manifestações e expressões culturais mineiras entendemos que a festa de Nossa Senhora do Rosário no município de Luz se enquadra na hipótese de incidência da legislação em vigor que dispõe sobre a política cultural do Estado e por isso nada impede de que a proposição em apreço tramite nessa Casa conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1283-223 na forma do substitutivo número 1 apresentado é isso presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 1495 de 2023 primeiro turno concede o título de capital estadual da política do café com leite ao município de ouro fino de autoria do deputado Rodrigo Lopes relatoria do deputado Charles Santos só que o indagos está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra o deputado Charles Santos a proposição em análise de autoria do deputado Rodrigo Lopes concede o título de capital estadual da política do café com leite ao município de ouro fino os termos da justificativa apresentada pelo autor da proposição o município de ouro fino configura importante referência histórica para o estado de Minas Gerais em especial para o sul do estado em razão de ter sediado o surgimento do modo de construção e articulação política durante o desenvolvimento da república no Brasil nesse sentido o reconhecimento da cidade de ouro fino como fundamental para a política de Minas Gerais implica reconhecer e exaltar também a importância histórica cultural econômica e turística do município vale registrar que nos últimos anos do século 19 e nas primeiras décadas do século ouvinte estabeleceu-se um sistema de alianças conhecido como política do café com leite nesse contexto é frequente a menção ao pacto de ouro fino pois nesse município em 1913 teria havido um encontro entre o governador de Minas Gerais Júlio Bueno Brandão e de São Paulo Cincinnati Braga que selaria a aliança política que resultou na alternância entre políticos dos dois estados na presidência da república embora não exista consenso entre pesquisadores sobre a existência de fontes primárias relacionadas ao evento a tradição oral da política mineira reconhece o episódio e assim este se tornou um elemento da história e da identidade do município de Ouro Fino pois bem no que concerne aos aspectos constitucionais de competência desta comissão não vislumbramos óbice jurídico que possa impedir a tramitação da matéria em primeiro lugar porque quanto a iniciativa parlamentar para inaugurar o processo legislativo o artigo 66 da constituição do estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento ademais no que diz respeito a competência para legislar sobre o tema a carta estadual se define no presente caso pela teoria da predominância do interesse desse modo a matéria pode ser tratada por lei estadual tendo em vista o interesse regional que caracteriza o projeto em face do exposto concluímos pela legalidade constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei 1495 de 2023 é o parecer presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 1529 de 2023 primeiro turno cria no âmbito do estado de Minas Gerais a política cuidar de quem cuida para atenção aos cuidadores exclusivos de pessoas com deficiência e define diretrizes para sua implementação de autoria do deputado Cristiano Silveira de minha relatoria da qual eu passo a leitura do parecer a proposição e análise de autoria do deputado Cristiano Silveira cria no âmbito do estado de Minas Gerais a política cuidar de quem cuida para atenção aos cuidadores exclusivos de pessoas com deficiência e define diretrizes para sua implementação no que se refere ao exame da iniciativa parlamentar não existe vedação para que se instaure o processo legislativo no caso em análise a matéria não está rolada entre aquelas em que a constituição deferiu competência ao chefe do poder executivo presidente do tribunal de justiça ou presidente do tribunal de contas ou a mesa da assembleia para privativamente iniciar o processo legislativo quanto a pertinência jurídica do projeto verifica-se que nos termos do artigo 24 da constituição federal compete aos estados legislarem concorrentemente sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência cabe mencionar que o artigo 23 do texto constitucional estabelece como competência comum aos entes federados cuidar da saúde e da assistência pública da proteção e da garantia das pessoas com deficiência em face do exposto concluímos pela legalidade juridicidade e constitucionalidade do projeto de lei 1529 de 2023 está em discussão o parecer com a palavra o deputado Cristiano Silveira presidente Arnaldo prometo que essa é minha última intervenção mas é porque eu acho que é fundamental a gente falar um pouquinho da motivação desse projeto claro que a gente está analisando o aspecto da constitucionalidade da juridicidade mas é difícil a gente fazer o debate dissociado quando eu iniciei essa caminhada na luta pela inclusão das pessoas com deficiência dos autistas eu passei a conviver muito com as famílias especialmente dos autistas e aos poucos a gente foi constatando que majoritariamente quem cuida dos autistas são as mães são as mulheres um dado que ele é muito triste para nós que somos homens é que na maioria das vezes quando há o diagnóstico de que a criança tem um tipo de deficiência os companheiros abandonam as mulheres e ali elas permanecem elas continuam a depender do nível de severidade do nível de suporte do grau dessa pessoa com deficiência ela precisa abandonar o trabalho precisa abandonar o emprego com a fuga do companheiro ali uma queda da renda familiar de maneira drástica e ela então também às vezes se ela tem emprego tem que abandonar ela vai caso consiga vai viver de benefício loas BPC concedido na maioria das vezes para o seu filho com raras exceções mas esse é o cenário e aí há uma uma queda brusca da capacidade financeira dessas famílias e a pessoa com deficiência ela tem uma despesa alta às vezes ela tem a despesa com medicamentos alguns medicamentos são de alto custo nem todos são fornecidos pela rede pública alguns precisam de ter suplementação alimentar porque tem uma seletividade alguns tratamentos que nem sempre a rede pública oferece a pessoa não tem como pagar o plano de saúde então vai juntando um pouco de dinheiro para ver se consegue pagar na rede particular e isso tudo vai trazendo essa pessoa essa cuidadora para um quadro grave de estresse de depressão de ansiedade deputado Arnaldo os relatos que eu recebo das associações que eu acompanho das famílias são os mais duros possíveis não é raro que hajam depoimentos de tentativa de auto-extermínio suicídio a maioria dessas mães diz para mim o seguinte sabe deputado meu maior medo na minha vida é eu morrer e não saber como que ele vai ficar e peço a Deus que caso eu não sobreviva que ele também não fique então a gente está falando de um público tão invisibilizado mas tão invisibilizado porque o autista em via de regra já é muito invisibilizado por não ter uma deficiência que se verifica visualmente e as pessoas que cuidam dele são tão invisibilizadas quantos não tem suporte não tem apoio nem social nem psicológico nem financeiro nem econômico o que eu estou trazendo aqui na verdade não é nenhuma inovação porque alguns estados já tem avançado nesse sentido o estado do Mato Grosso para você ter uma ideia ele já criou essa política com esse nome cuidar de quem cuida inclusive com auxílio financeiro de 900 reais para aquelas famílias que vivem de benefício ou estão cadastradas no Cade Único olha que coisa interessante então acho que a gente pode fazer também que Minas Gerais esteja na vanguarda para cuidar das cuidadoras dos cuidadores que são exclusivos e estão nessa situação então foi isso que motivou essa matéria eu sei que a gente está tratando o aspecto da constitucionalidade mas para a sensibilização dos colegas que acho que também não precisava porque todos aqui são extremamente comprometidos com essa pauta é só ver como nós votamos o plano estadual de atendimento dos autistas mas acho que agora é hora da gente avançar mais um pouco e agora cuidar de quem cuida então obrigado pelo parecer mais uma vez e olha deputado Arnaldo queria fazer um registro que as pautas relacionadas a pessoa com deficiência aos autistas tem sido priorizada aqui na sua comissão sobre sua presidência muito obrigado deputado Cristiano Silveira eu mais uma vez também não posso deixar aqui de fazer esse registro do registro do seu olhar atento que não está deixando passar despercebido nenhum ponto específico que merece atenção eu quero só aproveitar a oportunidade para também fazer aqui uma ponderação e também um outro registro eu cheguei a esta casa em 2015 foi minha primeira eleição e a primeira comissão que eu pedi para que eu fizesse parte foi a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência era uma comissão inclusive recém criada tinha na presidência ali o deputado Duarte Bechir que fez um excelente trabalho um excelente trabalho mas nós realizamos ainda em 2015 uma audiência pública deputado Cristiano e eu acredito que tenha sido a primeira audiência pública para tratar da questão do autismo aqui na Assembleia não posso não posso asseverar isso com certeza mas eu acredito que tenha sido a primeira audiência pública que nós fizemos e naquele momento vieram vários especialistas pessoas que que trabalhavam nesta causa médicos professores de universidade nós tivemos aqui representantes de entidades isso que vossa excelência relatou aqui foi dito naquele momento primeiro 85% dos casamentos se desfazem quando quando do diagnóstico e do enfrentamento da questão do autismo outro ponto importantíssimo que naquele naquele ano nós estamos falando de 2015 quase 10 anos foi dito que o número seria um número assustador nos próximos 5 10 anos e o que nós estamos verificando também é essa constatação hoje cidades menores nós já estamos vendo as associações serem formadas para discussão para o enfrentamento para a busca dos direitos em relação ao autismo e eu eu digo assim com 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 muita alegria de perceber é não não a evolução desse quadro que infelizmente ela se se fez realmente presente naquilo que foi falado em 2015 mas feliz de ver que nós estamos atentos em relação a isso a Assembleia de Minas está atento o trabalho que vossa excelência desenvolve aqui é fundamental para que a gente possa diante desse novo quadro principalmente o poder público se preparar em relação a isso se preparar diante é é desta realidade eu tenho alegria também deputado Cristiano todo ano eu faço questão de fazer destinação de emendas de uma forma muito especial para as APAES em Minas Gerais mas muito especial eu eu conheci as APAES no trabalho da advocacia porque eu atuava no âmbito dos municípios e ajudava a fazer os convênios entre as APAES e os municípios para ajudar a sobrevivência das APAES e a gente sabe a importância das APAES não só em Minas Gerais mas em todo o Brasil e as APAES foi a primeira instituição primeira instituição a fazer o trabalho de acolhimento de atenção e de apoio ao autismo principalmente em Minas Gerais então é com alegria enorme de poder fazer parte desta luta de relatar um projeto dessa natureza apresentado por vossa serência que merece não só o nosso apoio mas o destaque pelo trabalho que vem sendo feito aqui na Assembleia de Minas está em votação o parecer os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1649 de 2023 primeiro turno acrescenta artigo a lei 12.219 de 1º de julho de 1996 para dispor sobre a obrigatoriedade contra partidas sociais e ambientais nos contratos de concessão de concessão que especifica de autoria do deputado Gil Pereira relatoria do deputado Charles Santos aqui em Dago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado Charles Santos de autoria do deputado Gil Pereira a proposta em epígrafe acrescenta artigo a lei 12.219 de 1º de julho de 1996 para dispor sobre a obrigatoriedade contra partidas sociais e ambientais nos contratos de concessão que especifica o cerne da proposição é dispor que os contratos de concessão de rodovias ferrovias aeroportos e demais modais de transportes conterão contra partidas sociais e ambientais prestadas pelo concessionário para tanto é proposta a inclusão do artigo 9º b na lei 12.219 de 1º de julho de 1996 que autoriza o poder executivo a delegar por meio de concessão ou de permissão os serviços públicos que menciona e da outras providências além de determinar que os contratos de concessão de modais de transporte tragam contra partidas sociais e ambientais prestadas pelo concessionário a proposição determina que contra partidas sociais compreendem ações voltadas para políticas sociais na área da concessão conforme parágrafo primeiro contra partidas ambientais compreendem investimentos em projetos e tecnologias de fontes renováveis de energia reciclagem preservação e proteção ao meio ambiente na região impactada pela concessão parágrafo segundo o concessionário poderá firmar parcerias com o terceiro setor para viabilizar as referidas contra partidas sociais e ambientais conforme parágrafo terceiro a contrapartida será determinada proporcionalmente ao valor do contrato de concessão parágrafo quarto e na hipótese da aplicação dessas contrapartidas aos contratos em curso deverão ser adotadas medidas de manutenção do equilíbrio econômico financeiro conforme parágrafo quinto o autor na justificativa do projeto sustenta que o objetivo é garantir que a exploração de serviços públicos por meio de contratos de concessão estadual de rodovias ferrovias aeroportos e demais modais de transporte tragam benefícios não apenas econômicos mas também sociais e ambientais para que a população do estado perdão para a população do estado ao prever parte dos recursos das concessões para áreas tão sensíveis estratégicas como educação saúde cultura esporte lazer e energias renováveis buscamos assegurar um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável para o estado de minas gerais o conteúdo da proposição demonstra como é atuar como é atual o debate sobre a receita das empresas titulares de concessões rodoviárias no que diz respeito a competência para legislar sobre a matéria a competência do estado membro de natureza residual cabendo-lhe dispor sobre todas as matérias que não se enquadram no âmbito da competência da união e dos municípios assim no exercício de sua autonomia constitucional o legislador estadual poderá estabelecer diretrizes para a utilização dos recursos oriundos de outorgas das suas concessões quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo nada obsta a aprovação do projeto por esta comissão já que no exame do artigo 66 da constituição do estado de minas gerais o seu conteúdo não avança sobre temas de iniciativa reservada a outras autoridades estaduais em face do exposto concluímos pela juricidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1649 de 2023 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 1796 de 2023 primeiro turno concede ao distrito de Monte Verde no município de Camanducaia o título de capital mineira da cultura Bauermann Lerei de autoria dos deputados doutor Paulo deputado Duarte Bechir relatoria do deputado Zella Viola quem dá que está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zella Viola a proposição em análise de autoria dos deputados doutor Paulo Duarte Bechir concede ao distrito de Monte Verde no município de Camanducaia o título de capital mineira da cultura Bauernermann Lerei segundo os autores da proposição a iniciativa legislativa está relacionada com a técnica artística trazida por imigrantes europeus vale registrar que no idioma alemão o vocabulário significa pintura campestre e pintura camponesa trata-se de um estilo de pintura decorativa alemão originado no século 17 e caracterizado pelos temas florais e campestres no que concerne aos aspectos constitucionais de competência desta comissão não vislumbramos óbvio se jurídico que possa impedir a tramitação da matéria em primeiro lugar porque quanto a iniciativa parlamentar para inaugurar o processo legislativo o artigo 66 da constituição do estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento ademais no que diz respeito a competência para legislar sobre o tema a carta estadual se define no presente caso pela teoria da predominância do interesse desse modo a matéria pode ser tratada por lei estadual tendo em vista o interesse regional que caracteriza do projeto esclarecemos por fim que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta cabendo a comissão de mérito a seguir realizar essa análise com base nos elementos fáticos de que dispõe em face do exposto concluímos pela legalidade constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei número 1796 de 2023 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1882 de 2023 primeiro turno determina a garantia de infraestrutura mínima nas atividades externas exercidas pela administração pública estadual por meio dos órgãos e entidades do estado de minas gerais com o objetivo de garantir a dignidade dos servidores e dos cidadãos de autoria do deputado lucas lasmar relatoria do deputado tiago cota aqui o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente a palavra deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 1882 de 23 de autoria do deputado lucas lasmar que estabelece infraestrutura mínima nas atividades externas exercidas pela administração pública estadual por meio dos órgãos ou entidades do estado de minas gerais com o objetivo de garantir a dignidade dos servidores dos servidores dos cidadãos requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento em termos de proposição baixada inteligência secretária de estado de planejamento de gestão para que se manifeste sobre a viabilidade de implementação das medidas propostas e informe a esta casa os impactos financeiros decorrentes da implementação da medida contida no projeto o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1885 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a inserção de produtos de higiene bucal na cesta básica distribuída pelo estado e da outras providências de autoria do deputado Adriano Varenga relatoria do deputado Tiago Cota que ainda está em condição da emissão do parecer em condições presidente do deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 1885 de 23 requer a vossa silência os termos do artigo 301 do regimento intensa de proposição baixada em diligência a secretaria de estado de planejamento e gestão para que se manifeste sobre a viabilidade da implementação das medidas propostas e informe a esta casa os impactos financeiros decorrentes da implementação da medida contida no projeto o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1965 de 2024 primeiro turno regulamenta o licenciamento ambiental de barragens para fins agropecuários ou usos múltiplos de autoria do deputado Gustavo Santana relatoria do deputado Tiago Cota que ainda está em condição da emissão do parecer em condições presidente o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 1965 de 2024 de autoria do deputado Gustavo Santana que regulamenta o licenciamento ambiental de barragens para fins agropecuários ou usos múltiplos requer a vossa excelência no sistema do artigo 301 do regimento interno seja a proposição baixada em diligência secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para que informe esta comissão sobre o tratamento atualmente conferido à matéria pelo órgão ambiental competente no âmbito do Estado de Minas Gerais o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 1973 de 2024 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a folia de reis boi de janeiro e boneca patativa do município de Pedra Azul de autoria do deputado doutor Jean Freire e relatoria do deputado Lucas Lasmar a presidência suspende por um minuto senão vai prejudicar o projeto relatoria do deputado Lucas Lasmar aqui em Dago está em condição da emissão do aparecer com a palavra do deputado Lucas Lasmar de autoria do deputado doutor Jean Freire o projeto de lei 1973 de 2024 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a folia de reis boi de janeiro e boneca patativa no município de Pedra Azul de acordo com a justificativa de seu autor trata-se de manifestação cultural e religiosa de origem ibélica que celebra a devoção dos santos reis São Sebastião e Nossa Senhora Aparecida sob o prisma jurídico a Constituição da República em seu artigo 216 determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portador de referência à identidade e à ação à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira os mesmos artigos estabelecem em seu parágrafo primeiro que o poder público com a colaboração da comunidade promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários registros vigilância tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da Constituição da República confere à União dos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico a proposição em apreço contempla a terminologia adequada ao pretender reconhecer a folia de reis de Bois de Janeiro e Boneca Patativa como de relevante interesse cultural do Estado não havendo portanto óbvio jurídico para sua tramitação apresentamos contudo ao final desse parecer o substitutivo número 1 para adequar a redação ao projeto ao disposto da lei 24.219 de 15 de julho de 2022 conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1973 de 2024 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado é isso presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 2013 de 2024 primeiro turno estabelece diretrizes para a promoção da conscientização sobre o lupus eritematoso sistêmico e da outras providências de autoria da deputada Nayara Rocha relatoria do deputado doutor Jean Freire na sua ausência tendo em vista os prazos regimentais faça a redesignação ao deputado Lelec Pimentel aqui o indagos está em condição da emissão do parecer sim presidente com a palavra deputado Lelec Pimentel de autoria da deputada Nayara Rocha projeto de lei número 2013 de 2024 estabelece diretrizes para a promoção e conscientização sobre o lupus eritematoso sistêmico leste e da outras providências projeto em exame pretende dispor sobre diretrizes para a promoção da conscientização sobre o lupus eritematoso sistêmico leste e da outras providências quanto aos aspectos conceituais a matéria diz respeito à proteção e defesa da saúde razão pela qual nos termos do artigo 24 inciso 12 e 14 da constituição da república o estado possui competência para legislar concorrentemente com a união e distrito federal em relação a iniciativa parlamentar ela está respaldada pelo capítulo do artigo 65 da constituição do estado não havendo portanto nenhum ópice jurídico a sua apresentação a proposição em análise ainda que de iniciativa parlamentar pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais permanecendo a cargo do poder executivo definir a melhor forma de implementá-las a constituição da república de 1988 consagra seu artigo segundo o princípio da separação de poderes e ao estabelecer as regras da competência de cada poder confere ao legislativo as competências legiferante e fiscalizadora e ao executivo as atividades administrativas diante disso apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1 que suprimos o artigo 3º e 4º da proposta a fim de adequá-la às balizas constitucionais que regulamentam o processo legislativo mantendo-se a proposta original da autora por fim alertamos que a apreciação dos aspectos meritórios da proposição bem como das implicações práticas será feita em momento oportuno pela comissão de mérito conclusão face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2013 de 2024 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 estabelece diretrizes para a promoção da conscientização sobre o lupus eritematoso sistêmico LES e da outras providências a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º ficam instituídas no âmbito do Estado diretrizes para a promoção da conscientização sobre o lupus eritematoso sistêmico LES artigo 2º adoção de medidas para a promoção de conscientização sobre o lupus eritematoso sistêmico compreende as seguintes diretrizes 1 elicidação da característica do lupus eritematoso sistêmico e de seus sintomas 2 precauções a serem tomadas pelas pessoas com lupus eritematoso sistêmico 3 tratamento médico adequado 4 orientação e suporte familiar 5 estímulo a realização dos estudos análises e discussões sobre questões relativas ao lupus eritematoso sistêmico 6 divulgação informações estudos e experiências na área de saúde sobre o tema 7 articulação entre as ações e serviços voltados para as pessoas com lupus eritematoso sistêmico 8 integração entre órgãos e as entidades relacionadas com o tema visando a qualificação dos profissionais que lidam com pessoas com lupus eritematoso sistêmico e a orientação dos familiares 9 controle social da execução de ações e de projetos relacionados ao tema 10 convênios com outros órgãos públicos entidades associações empresas de iniciativa privada sempre que necessário a fim de estabelecer trabalhos conjuntos acerca do lupus eritematoso sistêmico artigo 3 esta lei entrará em vigor na data de sua publicação é o nosso parecer senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 2027 de 2024 primeiro turno cria a política estadual de orientação diagnóstica e tratamento da endometriose da outras providências de autoria do deputado doutor Jean Freire e relatoria do deputado Lucas Lasmara que o indago está em condição da emissão do parecer sim presidente com a palavra o deputado Lucas Lasmara de autoria do deputado doutor Jean Freire o projeto de lei em análise estabelece objetivos e ações para políticas estaduais de orientação diagnóstica e tratamento da endometriose esse é um tema afeta a proteção e defesa da saúde que de acordo com o artigo 24 inciso 12 da Constituição da República é matéria de competência legislativa concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal no tocante à iniciativa parlamentar a proposta não avança sobre as hipóteses de iniciativa privativa estabelecidas no artigo 65 da Constituição do Estado ademais merece registro na linha de que já se manifestou essa comissão de Constituição e Justiça que os projetos de lei de iniciativa de parlamentares podem fixar diretrizes de políticas públicas estaduais embora se verifica vício formal em alguns dos seus dispositivos que trata de ações administrativas e competências diretas do Poder Executivo essa proposição pode ser pode seguir sua tramitação nessa casa na forma do substitutivo número 1 proposto ao final desse parecer que realiza as devidas adequações jurídicas constitucionais conclusão pelo exposto concluímos pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade do projeto 2227-2024 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado é isso presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 2044 de 2024 primeiro turno institui a política estadual de controle e avaliação da qualidade da assistência à saúde prestada pela iniciativa pública e privada de autoria do deputado Lucas Lasmar relatoria do deputado Tiago Cota aqui eu indago se está em condição da emissão do parecer em condições presidente deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 2044 de 24 de autoria do deputado Lucas Lasmar que institui política pública estadual de controle de avaliação de qualidade de assistência à saúde prestada na iniciativa pública e privada requer a vossa silênção no termo artigo 301 do regimento interno a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde a fim de que este órgão informe a esta assembleia se atualmente há alguma iniciativa do governo do Estado com objetivo semelhante ao previsto no aludido projeto de lei e seu conteúdo conflita com alguma ação governamental atualmente em curso esse é o relator presidente requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado eu passo agora a presidência ao deputado Bruno Engler vice-presidente desta comissão tendo em vista que o próximo projeto é de minha autoria sobre a mesa projeto de lei 2063 de 2024 de autoria do deputado Arnaldo Silva que altera o artigo 225 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências relator do deputado de Charles Santos a quem indaga o que está apto emissão do parecer em condições presidente com a palavra do deputado Charles Santos obrigado senhor presidente de autoria do deputado Arnaldo Silva o projeto em epígrafe altera o artigo 225 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências a proposição em tela tem por objetivo dar nova redação ao parágrafo sexto e acrescentar ao parágrafo nono ao artigo 225 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais para estabelecer critérios para a elaboração do relatório a ser enviado a esta casa pela Secretaria de Estado de Fazenda a respeito de benefício ou incentivo fiscal ou financeiro fiscal concedidos em sua justificação o autor observa que os relatórios trimestrais de regimes especiais enviados para apreciação tem apresentado características distintas quanto a transparência e objetividade no apontamento das medidas tributárias concedidas em sede protetiva por isso a proposição em análise contribuiria para o aperfeiçoamento da função fiscalizadora do poder legislativo sem que se imponha qualquer ônus a proteção e ao pleno desenvolvimento da economia estadual primeiramente destacamos que a competência para legislar sobre direito tributário nos termos do artigo 24 inciso primeiro da Constituição Federal é concorrente entre União Estados e Distrito Federal assim o Estado está autorizado a legislar sobre o tema além disso no que se refere a iniciativa para deflagrar o processo legislativo inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governo do governador o artigo 66 inciso terceiro da Constituição Estadual estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado entre as quais não se insere a matéria tributária tendo em vista as considerações apresentadas percebe-se que o projeto de lei em tela ao alterar o artigo 225 da lei 6.763 de 1975 contribuirá para assegurar maior transparência aos regimes especiais de tributação desta forma a proposição em exame é viável sob o ponto de vista jurídico e os seus aspectos meritórios serão oportunamente examinados pela comissão de fiscalização financeira e orçamentária em face do exposto concluímos pela juricidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2063 de 2024 é o parecer senhor presidente em discussão para discutir com a palavra deputado arnaldo silva rapidamente só para primeiro agradecer ao nobre relator deputado charles santos pela apreciação da matéria e dizer aos nobres colegas desta comissão a importância desse projeto no sentido de nos municiar de informação principalmente o parlamento em relação a questão da concessão dos regimes especiais no estado nós não estamos aqui criando qualquer tipo de obstáculo de barreira ao crescimento do estado como foi muito bem apontado pelo nobre relator mas que a gente possa ter acesso e mais cumprir uma legislação já existente nesse sentido que não vem sendo cumprida nós precisamos ter acesso claro a esses regimes especiais que são concedidos os critérios a forma desses regimes para que a gente possa inclusive poder contribuir ainda mais com o estado na questão do seu desenvolvimento econômico é só para fazer esse registro perfeitamente não havendo quem mais queira discutir encerra essa discussão em votação o parecer os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os deputados que o rejeitam se manifestem aprovado o parecer retorno a condição dos trabalhos ao deputado Arnaldo Silva muito obrigado deputado Bruno Engler projeto de lei 2105 de 2024 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado de Minas Gerais a escola de música e casa de arte samba preto choro jazz em ouro preto de autoria do deputado Leleco Pimentel relatoria do deputado Lucas Lasmar que o indagos está em condição de emissão do parecer sim presidente com a palavra o deputado Lucas Lasmar de autoria deputado Leleco Pimentel o projeto em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do estado a escola de música e casa de arte samba preto choro jazz em ouro preto sobre o pisma jurídico a constituição da república em seu artigo 216 determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e material tomados individualmente ou em conjunto portador de referência a identidade a ação a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira quanto a competência para leis lá sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da constituição da república confere à união os estados e ao distrito federal competência concorrente para leis lá sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico é importante destacar que a escola de música e arte samba preto choro jazz é uma pessoa jurídica de direito privado organizada em prol de aprendizado da pesquisa do aperfeiçoamento e da formação musical e artística apesar de sua importância para a história da cidade de Ouro Preto o título de relevante interesse cultural do estado não é aplicado às entidades jurídicas ademais a redação da proposição também não obedece aos parâmetros da estrutura normativa de projetos de lei que visam conceder o título de relevante interesse cultural dessa forma para superar o vício apontado e com o intuito de adequar a redação da proposição aos parâmetros da estrutura normativa dos projetos de lei que visam conceder o título de relevante interesse cultural apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 propondo que o reconhecimento de relevante interesse cultural seja direcionado à sede ou acervo da instituição conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2105 de 2024 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a sede e o acervo da escola música e casa de arte samba preto choro jazz em ouro preto assembleia legislativa de estado de minas gerais secreta artigo 1 fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei 24.219 de 15 de julho de 2022 a sede e o acervo da escola de música e casa de arte samba preto choro jazz em ouro preto artigo 2 o reconhecimento que trata nessa lei conforme disposto no artigo 2 da lei 24.219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira artigo 3 essa lei entra em vigor na data de sua publicação é isso presidente o parecer está em discussão presidente com a palavra o deputado Alec Pimentel presidente membros desta comissão de constituição e justiça primeiro agradecer ao relator deputado Lucas Lasmar pela importante observação em relação ao nosso projeto de lei ouro preto como todos sabem é também referência da arte da cultura e não tenho dúvida que a escola samba preto ela é uma referência no combate ao racismo e na sua intenção de ser um serviço de cultura por esta mesma razão o projeto de lei ensejou e ajudou aquela escola a criar o Instituto Samba Preto e além disso a buscar junto ao Ministério da Cultura sua inscrição como um ponto de cultura nós sabemos que os músicos que hoje são formados na Universidade Federal de Ouro Preto e advindos de todo canto convivem com uma relação bastante conflituosa a natureza privada das escolas de música quero colocar aqui em epígrafe a relação com as bandas nós temos banda com 160 anos é o caso da Euterpe Cachoeirense são entidades privadas que precisam manter sua sede precisam manter a relação dos músicos o concerto aqui com S dos instrumentos musicais o concerto com C que é a manutenção de um som uníssono para que os músicos toquem junto um bom tema uma boa música no entanto nós convivemos com este conflito da relação privada onde nós temos bens culturais patrimônio imaterial que são os músicos e o seu fazer assim como instrumento da cultura este parecer nos possibilitou indicar que aqueles músicos criassem um instituto e que se transformassem doravante num ponto de cultura importante como cada sede de música cada sede de banda cada sede de congado cada sede de folia de reis mas viva o instituto samba preto que leva os tambores às comunidades e distritos para as mulheres e aqui eu quero chamar a atenção das mulheres lá em Lavras Novas distrito procurado muito procurado para que se passe um final de semana com uma boa gastronomia as mulheres cansadas de tanto restaurante tanto ter que trabalhar sabe o que fazem? as segundas tiraram o seu tempo para ir para a escola mulheres negras guerreiras e hoje vão fazer tambor e fazer música esta é uma das habilidades que a escola de samba preto trouxe e que trouxe com esta cidadania porque as mulheres hoje confeccionam seus tambores e não querem ouvir ordem de senhor ninguém nem de comida nem de gastronomia mas da dedicação a música e a cultura que elas trazem não só na sua ancestralidade mas também na sua decisão de ser mulher e de optar pela cultura e pela música portanto agradeço ao nosso relator e ao presidente desculpe-se-me a longo da importância desse projeto de lei para ouro preto para as mulheres para os negros e para a música obrigado presidente o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 2139 de 2024 primeiro turno altera a lei 14.695 de 30 de junho de 2003 que cria superintendência de coordenação da guarda penitenciária a diretoria de inteligência penitenciária e a carreira de agente de segurança penitenciário e da outras providências de autoria do deputado Eduardo Azevedo relatoria do deputado Bruno Engler que o indago está em condição da emissão do parecer com a palavra do deputado Bruno Engler de autoria do deputado Eduardo Azevedo o projeto de lei 2139 de 2024 altera a lei 14.695 de 30 de junho de 2003 que cria a superintendência de coordenação da guarda penitenciária a diretoria de inteligência penitenciária e a carreira de agente de segurança penitenciário e da outras providências a proposição em apreço pretende alterar a lei 14.695 de 30 de junho de 2003 que cria a superintendência de coordenação da guarda penitenciária a diretoria de inteligência penitenciária e a carreira de agente de segurança penitenciário para renomear o cargo de agente de segurança penitenciário e atribuir o nome de policial penal entendemos que cabe ao estado de minas gerais legislar sobre a matéria haja visto que a proposição dispõe sobre direito administrativo uma vez que a constituição federal em seu artigo 18 outorgou ao estado autonomia administrativa para organizar seus órgãos e serviços públicos concluímos que lhe é permitido legislar sobre o tema ademais o projeto visa adequar a nomenclatura do cargo de agente de segurança penitenciário a queda estabelecida pela referida emenda constitucional número 104 de 2019 que alterou a constituição da república para incluir as polícias penais da união dos estados do distrito federal como órgãos de segurança pública em face do exposto concluir sua constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei 2139 e 2024 esse é o parecer senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 2152 de 2024 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado a cavalhada de santana do jacaré que ocorre durante as festividades do carnaval de autoria do deputado professor cleiton relatoria do deputado lucas lasmara que ainda está em condição da emissão do parecer sim presidente com a palavra o deputado lucas lasmara de autoria do deputado professor cleiton a proposição empígrife reconhece como de relevante interesse cultural do estado a cavalhada de santana do jacaré que ocorre durante as festividades do carnaval no tocante a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da constituição da república confere a união os estados e ao distrito federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico em minas gerais vigora a lei 24.219 de 15 de julho de 2022 que institui o título de relevante interesse cultural do estado e altera a lei 11.726 de 30 de dezembro de 94 que dispõe sobre a política cultural do estado de minas gerais de acordo com o artigo primeiro da norma e o artigo terceiro b da lei 11.726 de 94 o relevante interesse cultural é um título que concedido pelo poder legislativo mediante lei específica visa valorizar promover e difundir bens manifestações e expressões da cultura mineira é preciso observar contudo que com a aprovação da lei 24.219 de 2022 as proposições que promovem esse tipo de reconhecimento precisam ser atualizadas em relação a nova a nova norma em vigor para tanto apresentamos o substitutivo número 1 a seguir esclarecemos por fim que não compete a essa comissão se pronunciar sob o mérito da proposta cabe a comissão de cultura a seguir realizar essa análise com base nos elementos fáticos que dispõem conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2152 824 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 2154 2024 primeiro turno dispõe sobre a regulamentação no estado do uso de acessórios para montarias em cavalos na modalidade cutiano de autoria do deputado Douglas Melo relatoria do deputado Zela Viola que ainda está em condição da emissão do aparecer em condições senhor presidente a palavra deputado Zela Viola de autoria do deputado Douglas Melo a proposição em epígrafe dispõe sobre a regulamentação no estado do uso de acessórios para motoristas em cavalos na modalidade cotidiana cutiana a proposição em exame pretende estabelecer normas específicas relacionadas aos acessórios comumente utilizados em montarias em cavalos na modalidade conhecida como cutiana em sua justificação o autor explica que essa modalidade é a percussora dos rodeios no estado sendo um estilo de montaria legitimamente brasileiro que possui intensa ligação com a vida no campo e o trato dos animais ela consiste na montaria em cavalos bravos vencendo a disputa aquele peão que consegue se manter por mais tempo sobre o cavalo a matéria de competência estadual nos termos do artigo 24 inciso 6 da construção da república que prevê a competência legislativa concorrente entre a união e os estados a iniciativa de projetos sobre a matéria é aberta aos deputados postos que não se enquadram entre as hipóteses descritas no inciso do artigo 66 da construção do estado de minas gerais quanto ao mérito está em consonância com o artigo 225 parágrafo 1º inciso 7º da construção da república que determina que incube ao poder público o dever de vedar práticas que submetam os animais a crueldade cabe destacar que já se encontra em vigor no estado a lei número 13.605 de 28 de junho de 2000 a qual dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal durante a realização de rodeio sendo assim por uma questão de técnica legislativa entendemos adequado inserir as inovações pretendidas pela proposição em exame na lei já existente sobre o tema não justificando a edição de nova norma separada esta razão pela qual apresentamos substitutivo número 1 ao final deste parecer em face exposto concluindo pela judicidade constitucionalidade de legalidade do projeto de lei número 2154 de 2024 na forma substitutiva número 1 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 2201 de 2024 primeiro turno cria o cadastro estadual de pessoas com fibromialgia de autoria do deputado professor Cleito relatoria do deputado doutor Jean Freire na sua ausência e tendo em vista os prazos regimentais faça redistribuição ao deputado do Alec Pimentel a quem o indago está em condição da emissão do parecer sim presidente com a palavra deputado do Alec Pimentel de autoria deputado professor Cleito um projeto de lei número 2201 cria o cadastro estadual de pessoas com fibromialgia projeto de lei análise cria o cadastro estadual de pessoas com fibromialgia estabelece os objetivos desse cadastro a forma como serão coletados os dados a obrigatoriedade de sua manutenção pelo poder executivo e a obrigatoriedade de notificação dos casos de fibromialgia pelos médicos hospitais e centros de saúde do estado trata-se de matéria relacionada à proteção da saúde pública que está no âmbito da competência legislativa estadual conforme disposto no artigo 24 da constituição federal segundo o qual compete a união os estados e distrito federal leis lá concorrentemente sobre previdência social proteção e defesa da saúde não obstante o mérito o projeto traz em seu bojo disposições inconstitucionais projeto de lei ainda que de iniciativa de parlamentar pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais mas não se admite que entre em detalhes decorrentes desta política o conteúdo da proposta é medida na natureza administrativa que se enquadra no campo de atribuições do poder executivo ao qual compete prestar serviços públicos ou de utilidade pública observadas as diretrizes constitucionais e as normas aprovadas pelo legislativo entretanto identificamos que a lei número 24 031 de 5 de janeiro de 2022 que estabelece diretrizes para o entendimento prestação às pessoas com fibromialgia ou síndrome da fadiga crônica no âmbito do sistema único de saúde o SUS pode ser aprimorada assim dada a relevância da matéria consideramos possível preservar o escopo da proposição e acrescentar a mencionada lei uma diretriz para o incentivo a criação de base de dados com as notificações de diagnóstico de fibromialgia no estado bem como também de outras informações relativas à doença sem interferir na seara administrativa conclusão diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2201 na forma de substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta dispositivo acrescenta dispositivo à lei 24.031 de 5 de janeiro de 2022 que estabelece diretrizes para o atendimento prestado às pessoas com fibromialgia ou síndrome da fadiga crônica no âmbito do sistema único de saúde SUS Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescentado ao artigo 1 da lei número 24.031 de 5 de janeiro de 2022 o seguinte inciso 5 artigo 1 quinto incentivo à criação de base de dados com as notificações de diagnóstico de fibromialgia no Estado bem como de outras informações relativas à doença artigo 2 esta lei entre vigor na data da sua publicação é o nosso parecer presidente Arnaldo parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 2.212 de 2024 primeiro turno institui obrigatoriedade de empregadores realizarem adaptações no ambiente de trabalho para pessoas com deficiência autismo ou outros transtornos do neurodesenvolvimento no Estado de autoria deputado professor Wendel Mesquita relatoria deputado Charles Santos aqui é o indago que está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado Charles Santos de autoria do deputado professor Wendel Mesquita o projeto em epígrafe visa em síntese instituir diretrizes para que os empregadores realizem adaptações no ambiente de trabalho para pessoas com deficiência autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento no Estado deve-se reconhecer que o tema diz respeito à proteção e à integração social das pessoas com deficiência e à educação razão pela qual nos termos do artigo 24 inciso 9 combinado com o inciso 14 da constituição da república o Estado encontra-se legitimado para legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal ademais a proposição encontra-se em consonância com a lei 13.146 de 6 de julho de 2015 lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência ao viabilizar o direito ao trabalho da pessoa com deficiência dessa forma prescreve o artigo 34 da referida lei artigo 34 a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo em igualdade de oportunidades com as demais pessoas parágrafo primeiro as pessoas jurídicas de direito público privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos conforme precedentes desta comissão permite-se a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar dispondo sobre a criação de políticas públicas desde que em respeito ao princípio da separação entre os poderes não haja interferência na estrutura organizacional da administração pública do poder executivo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais assim a instituição de política pública estadual mediante projeto de lei de iniciativa parlamentar torna-se juridicamente viável contanto que a política se restringe a definição de diretrizes parâmetros e objetivos diante disso apresentamos ao final do parecer a emenda de número 1 que suprime o artigo 4 da proposta a fim de adequá-la às balizas constitucionais que regulamentam o processo legislativo mantendo-se a proposta original do autor por fim alertamos que a apreciação dos aspectos meritórios da proposição bem como de suas implicações práticas será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito em face do exposto senhor presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.212 2024 com a emenda número 1 a seguir apresentada emenda número 1 suprima-se o artigo 4º é o parecer senhor presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 2.242 de 2024 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Araguari o imóvel que especifica de autoria o deputado do Orgal Andrada relatoria do deputado Tiago Cota que ainda está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado que se inscreve na condição de relator do projeto de lei 2.242 de 24 do autor do deputado do Orgal Andrade que autoriza o poder executivo a doar ao município de Araguari o imóvel especifica requer a vossa silêncio no termo do artigo 301 do regimento de indenso a proposição baixada em diligência primeiro autor para que nos envie cópia do inteiro teor do registro atualizado do imóvel segundo a secretaria do estado de governo que se informe sobre a assembleia para que informe essa assembleia sobre a sua situação efetiva do imóvel se é que de propriedade do estado e nesse caso se há algum óbvio a transferência do domínio do pleiteado e terceiro a prefeitura municipal de Araguari para que declare a sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar o requerimento está em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 2.250 de 2024 primeiro turno dispõe sobre a criação da política estadual de enfrentamento da dor crônica de autoria do deputado Luizinho deputado Duarte Bechir e relatoria do deputado doutor Jean Freire tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais faça redesignação ao deputado Alec Pimentel a quem o indago está em condição de emissão do parecer sim presidente com a palavra de autoria dos deputados Luizinho e Duarte Bechir a proposta em epígrafe dispõe sobre a criação da política estadual de enfrentamento da dor crônica o projeto lei em análise pretende instituir a política estadual de enfrentamento da dor crônica em Minas Gerais a proposta prevê dotações específicas no orçamento do poder executivo dentro dos programas da Secretaria de Estado de Saúde SES para implementar tal política além disso autoriza a criação da ação orçamentária destinada a custear o atendimento integral a pessoa com dor crônica autoriza ainda o poder executivo a implantar centros de referência para a dor crônica nas agências ou nas gerências regionais de saúde e desguina a SES como responsável pela coordenação e execução da política instituída esse é um tema afeto a proteção e defesa da saúde que de acordo com o artigo 24 inciso 12 da constituição da república é matéria de competência legislativa concorrente da união dos estados e do distrito federal entretanto a atribuição de novas competências a órgão da administração pública do poder executivo com substancia matéria de iniciativa legislativa privativa do governador do estado conforme o artigo 66 inciso 3 a línia E e F da constituição estadual ademais se a medida tem natureza administrativa ela se enquadra no campo das atribuições do poder executivo ao qual compete prestar serviços públicos ou de utilidade pública observadas as diretrizes constitucionais e as normas aprovadas pelo legislativo afinal a elaboração a execução de políticas públicas são iniciativas que dispensam autorização legislativa e configuram atribuição típica do poder executivo detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo todavia o projeto cuida também de estabelecer balizas para as ações do estado no enfrentamento da dor crônica portanto dada a relevância da matéria e com o intuito de adequar a proposição à técnica legislativa bem como corrigir os óbices jurídicos encontrados elaboramos o substitutivo número 1 apresentado a seguir conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2250 de 2024 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 estabelece diretrizes para a formulação da política estadual de enfrentamento da dor crônica assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 a política estadual de enfrentamento da dor crônica será formulada e implementada com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida e o acesso ao tratamento adequado pelas pessoas acometidas de dor crônica parágrafo único a política de que trata a lei compreenderá ações e prevenções diagnóstico tratamento e reabilitação visando ao bem-estar físico mental e social dos pacientes artigo 2 para fins desta lei entende-se por atendimento integral a pessoa acometida de dor crônica as medidas diagnósticas terapêuticas e a reabilitação necessária para a melhor qualidade de vida dos pacientes bem como o fornecimento de medicamentos procedimentos e terapias que visem aliviar a dor e minimizar seus impactos na vida cotidiana dos pacientes parágrafo 1 o atendimento integral que se refere ao CAPT terá como objetivo garantir o acesso da população a tratamentos multidisciplinares e intervenções terapêuticas eficazes para o alívio e controle da dor crônica o atendimento integral previsto no CAPT incluirá a divulgação de informações e orientações sobre as doenças associadas a ocorrência da dor crônica bem como as medidas preventivas e terapêuticas disponíveis artigo 3 o poder executivo poderá implementar centros de referência para dor crônica nas gerências regionais de saúde para garantir o atendimento integral de que trata o artigo 2 artigo 4 o poder executivo poderá firmar parcerias com instituições públicas e privadas para implementação de políticas de que trata esta lei artigo 5 esta lei entre vigor na data da publicação é o nosso parecer presidente Arnaldo parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 2.254 de 2024 primeiro turno altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado de Minas Gerais e da outras providências de autoria do deputado grego da fundação relatoria do deputado Tiago Cota que ainda está em condição da emissão do parecer em condições presidente pedimos para que a proposição seja baixada em diligência secretário de estado de fazenda para que a pasta se manifeste sobre a medida pretendida pelo projeto o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 2.324 de 2024 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Matheus Leme o imóvel que especifica de autoria do deputado João Vitor Xavier relatoria do deputado Charles Santos aqui ainda que está em condição da emissão do parecer em condições do presidente senhor presidente na condição de relator do projeto 2324 de 2024 e nos termos do artigo 301 do regimento interno estou baixando a proposta em diligência primeiro a secretaria de estado de governo para que informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio a transferência de domínio pleiteado em segundo lugar a prefeitura municipal de Matheus Leme para que declare a sua aquiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar é o requerimento presidente o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 2343 de 2024 primeiro turno autoriza o poder executivo do ar o município de Caldas o imóvel que especifica de autoria do deputado doutor Maurício relatoria do deputado Zela Viola que ainda está em condição da emissão do parecer senhor presidente eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência secretária de estado de governo o requerimento está em votação os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado projeto de lei 2363 de 2024 primeiro turno confere ao município de Garapé o título de capital estadual da culinária raiz de autoria de autoria da deputada Ione Pinheiro relatoria do deputado Zela Viola quem dá que está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra de autoria da deputada Ione Pinheiro o projeto de lei em análise pretende conferir ao município de Garapé o título de capital estadual da culinária raiz no que concerne aos aspectos constitucionais os quais compete essa comissão avaliar não vislumbramos óbvices jurídicos a iniciativa parlamentar para inaugurar o processo legislativo impõe nenhuma restrição a esse procedimento é importante destacar que iniciativas semelhantes já foram aprovadas nos três níveis da federação esta comissão já manifestou o juízo favorável a constitucionalidade do projeto de lei número 4.064 de 2017 que declara o município de Nova Lima capital estadual da cerveja terzanal no âmbito municipal a lei número 9.714 de 24 de junho de 2009 declarou o município de Belo Horizonte capital mundial dos botecos por fim o congresso nacional número 13.773 de 19 de dezembro de 2018 conferindo ao município de Salinas neste estado de Minas Gerais o título de capital nacional da cachaça visto o aspecto jurídico formal esclarecemos que cabe a comissão de cultura se pronunciar sobre o mérito da deferência adotando as providências necessárias para averiguar o alcance e a abrangência do destaque do município na atividade que poderá distingui-lo como capital estadual em face do exposto concluímos pela legalidade constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei número 2.363 de 2024 na forma original o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado passa essa segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário a presidência mais uma vez informa a todos os novos deputados nós vamos fazer a chamada em bloco por relator começando com o projeto aí no caso é só um deputado Charles Santos projeto de lei 2.805 de 2021 turno único declara de idade pública federação mineira de handball concedo no município de Belo Horizonte de autoria do deputado Mário Henrique Caixa relatoria do deputado Charles Santos aqui eu passo a palavra senhor presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade do projeto o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 3.747 2022 turno único declaro de idade pública o instituto reviver Mirai concedo no município de Mirai de autoria do deputado Oswaldo Lopes relatoria da deputada Bela Gonçalves tendo em vista a sua ausência faça redesignação ao deputado da Leque Pimentel com a palavra presidente o PL 3.747 2022 de autoria deputado Oswaldo Lopes concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 4.018 de 2022 turno único declaro de cidade pública o instituto social cultural MERAC concedo do município de conselheiro Lafayette de autoria do deputado Gleicon Franco de minha relatoria concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram o parecer está aprovado depois eu vou fazer em votação só aquele separado depois eu vou pegar por exemplo que é do eu faço todo você vai trocar só aquele que estava desgarrado lá avulso entendeu faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Lucas Lasmar projeto de lei 4.118 de 2022 turno único declaro cidade pública associação noroeste quarte milha concedo no município de Paracatu de autoria do deputado professor Cleiton projeto de lei 1837 de 2023 turno único declaro cidade pública agência de desenvolvimento local integrado e sustentável do Brasil concedo no município de Buritizeiro de autoria do deputado Marquinhos Lemos projeto de lei 1908 de 2023 turno único declaro cidade pública associação beneficente projeto Canaã de Matias Cardoso concedo do município de Matias Cardoso de autoria do deputado Leleco Pimentel com a palavra o deputado Lucas Lasmar projeto de lei 4.118 de 2022 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 projeto de lei 1837 de 2023 apresento requerimento de dirigência ao autor projeto de lei 1908 de 2023 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto é isso presidente o requerimento está em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram requerimento está aprovado os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota tendo em vista sua ausência e os prazos regimentais eu avoco a relatoria e faço a leitura projeto de lei 800 e 11 de 2023 declaro utilidade pública associação pró melhoramento da comunidade de Santa Cruz de Datas concedo do município de Datas de Autoria do deputado Alencar do Silveira Júlio concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto projeto de lei 1970 de 2024 declaro utilidade pública o centro comunitário de Glaucilândia concedo do município de Glaucilândia de Autoria do deputado Tadeu Martins Leite concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto projeto de lei 2241 de 2024 declaro utilidade pública associação de mães e amigos do autista de Manhuassu concedo do município de Manhuassu de Autoria do deputado João Magalhães concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto projeto de lei 2266 de 2024 declaro utilidade pública o Instituto Famiguer concedo do município de Montes Claros de Autoria do deputado Gil Pereira apresenta requerimento de dirigência ao autor projeto de lei 2337 de 2024 declaro utilidade pública o Clube Amador Olaria Futebol Clube concedo do município de Resplendor de Autoria do deputado Zela Viola concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado faço agora a chamada dos projetos de relatoria do deputado Zela Viola projeto de lei 1010 de 2023 turno único declaro de cidade pública associação mineira de apoio à família concedo no município de Cataguase de autoria da deputada Marli Ribeiro projeto de lei 2244 de 2024 turno único declaro de cidade pública associação de arte cultura alô comunidade concedo do município Teóflotone de autoria do deputado Neilando Pimenta projeto de lei 2291 de 2024 turno único declaro de cidade pública corporação musical São José concedo do município São José da Lapa de autoria da deputada Nayara Rocha projeto de lei 2293 de 2024 turno único declaro de cidade pública associação amigos do tênis de mesa concedo do município de Belo Horizonte de autoria deputado grego da fundação projeto de lei 2308 de 2024 turno único declaro de cidade pública associação banda musical Lira Santo Antônio concedo do município de Rio Acima de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior projeto de lei 2346 de 2024 declaro de cidade pública associação cultural Jabes concedo do município de Montes Claros de autoria do deputado Sargento Rodrigues com a palavra o deputado Zela Viola Sr. Presidente em relação aos PLs 1010 de 2023 2291 de 2024 2293 de 2024 e 2346 de 2024 apresenta requerimentos de diligência aos respectivos autores em relação aos PLs 2244 e 2308 concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade dos projetos os reg録ados e os requerimentos do Projeto de Lei 2037, de 2024. Declaro, Tidade Pública, Associação Desportiva e Cultural Matias Barbosa, concedo ao município de Matias Barbosa, de relatoria do deputado Lelec Pimentel. Presidente, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Faço agora a chamada dos dois projetos de relatoria do deputado doutor Jean Freire. Tendo em vista sua ausência, faça a redistribuição ao deputado Lelec Pimentel. Projeto de Lei 2.190, de 2024. Declaro, Tidade Pública, Associação Cultural Capoeira, me chama, concedo ao município de Cataguase, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Projeto de Lei 2.208, de 2024. Declaro, Tidade Pública, o coletivo dos agricultores e agricultoras familiares indígenas. Chacriabá, Romza, concedo ao município de São João, das Missões, de autoria da deputada Leninha. Com a palavra, o deputado Lelec Pimentel. Presidente, sobre o PL 290, apresento requerimento de diligência ao autor. Sobre o PL 2.208, de 2024, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. O requerimento está em votação. Deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Deputado que os aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do DIC, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de comissão, número 9.446, de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a consulta pública no site da Assembleia Legislativa sobre o projeto de lei 2.412, de 2024, que dispõe sobre a criação de programa de prevenção da síndrome de Prader-Willi, no Estado. Instituiu o dia de conscientização da síndrome de Prader-Willi, o dia 15 de maio. De autoria da deputada Ione Pinheiro. O requerimento está em votação. Os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Cumprida a finalidade dawnieким. Obrigado.